e ele foi ontem aclamado presidente. Eu até informo também o nosso colega Valteci, que não faz parte desse homem. O doutor Norpeci já sabia que estava presente. Então, essa é a minha proposta de moção. Pois não, doutor. O doutor Rubem está entrando na sala, doutor. Doutor Rubem, vai ser de corpo presente. Vai chegar em boa hora. Aprovaram, foi de acordo com ele. Eu também, lógico. Eu também. Ele, eu estou esperando só ele chegar. Seu presidente? Se não. O Ministério Público adere a moção, com certeza. Ah, obrigado. Pois não. Já entrou? Não, né? Não, ele estava conectando. Pois não. Eu também adiro à moção e parabenizando ao desembargador Rubem Nascimento Júnior, né? Pela aclamação de todos os membros da sessão de uniformização de jurisprudência na presidência do órgão. Coisa que não é pouca coisa, porque dá muito trabalho, né? Já vai dar muito trabalho, porque tem muito, tem muita jurisprudência aí para ser reunida, compilada, muitos assuntos e muitas, muitas súmulas nossas que precisam ser revistas. entrevistas. Exatamente. Então, o desembargador vai ter um grande trabalho. Estamos aqui falando de V. Exª, Dr. Rubem. Sim. Não sei se você já acompanhou, o desembargador o Pris Ribeiro pôs uma moção de congratulações pela eleição de V. Exª ontem na presidência da subsessão de uniformização de jurisprudência e teve a adesão do desembargador Valtercio, a minha, a da procuradora do trabalho, né? Doutora Cadê-la aqui. A doutora Carla Rossi. Então, eu vou determinar a secretaria, né? Uma vez já que foi aprovada e envia a V. Exª um ofício comunicando este evento. Eu cheguei atrasado porque na hora que eu liguei o computador o maldito Windows entrou com uma atualização e ficou lá só 15 minutos. Entrou de ofício? É aquele negócio deve ter atualizado ontem quando eu desliguei e aí quando eu ligo hoje atualiza de novo, sei lá. Eu fiquei aqui. O desembargador Rubem, o pior é que ele entra sem pedir licença, né? Exato. Exatamente. Está no automático. De ofício, como eu falo de ofício. Muito obrigado pela gentileza de todos vocês. Vamos tentar atualizar nossa jurisprudência é como eu disse lá na sessão. Enquanto o ecológico não foi precisar. É como eu disse lá na sessão da suje, né? Toda vez que eu boto o sujo, o corretor autográfico bota a sujeira, o sujo, o diabo a quase. Mas foi culpa de Edilto. É porque nós temos muitos processos, muitos acordos, diversos acordos nossos que são atualmente cassados pelo Supremo por causa das divergências com o julgamento dele. E até mesmo o próprio TST tem alguns julgados onde expressamente eles dizem que a causa do acolhimento do recurso de revista são nossas súmulas, como a 15, aquela que fala de revista, etc. Pois é, então tá bom. Vamos iniciar os trabalhos dando preferência ao embargador Rubem Nascimento Júnior. Na sala de doutor Rubem, número 5. O PJ ainda não abriu daqui, tentando. Requereu preferência pelo autor advogado Edvardi de Castro Costa Júnior. Processo número 1307 55 de 2014 recorrentes Aurélio Brito, Pessoa e Carmelito, Dantas de Oliveira, recorrentes dos membros, relatores, embargador Rubem Nascimento. Dembargador, assim que o PJ entrar, aí você já está chegando. Eu tenho 7% não é isso? É doutor. É o número 5? Número 5. Esse é o número 5. O 307. Exatamente. Vossa Excelência, quando quiser, tem a palavra. Bom, então a proposta é dar provimento ao recurso reclamado, pronunciar a prescrição bienal e julgar em procedente ação prejudicados de mais aspectos recursos do reclamado e do reclamante, sucumbência invertida, dispensada das custas reclamantes ante a gratuidade concedida e honoragem periciária custeada pela União. Pois não. Franqueada a palavra. O advogado que está presente é de... É de... Bom dia, doutor Alberto. É só uma questão, se eu for possível com o doutor Rubens. Pois não. Como ele declarou a prescrição bienal, então ele negou o vínculo após abaixar na carteira? Só uma questão de fato nesse sentido? Não. É porque a única testemunha do reclamante relatou fatos até 2009. O reclamado nega o labor e a única prova realizada foi até 2009. Como a ação foi ajudada em 2014, não é nada a ver com o vínculo anotado até 1995. Ok. Inicialmente, cumprimento ao presidente da turma, doutor Norberto, a doutor Rubens, relator da presente demanda, e demais arcontes que acompanham a turma julgadora, membro do Ministério Público do Trabalho, serventos e meus pares da advocacia. Eu queria chamar a atenção só de um ponto diante da fala do doutor relator, que a empresa ela nega o vínculo, mas a cautela que a relação jurídica seria decorrente de contratos de comodagem. Novo Estado de Chão até falar que elaborou até 2009, mas a empresa não nega que a unção jurídica mantida entre os beligerantes transcorreu, inclusive, após 2014, salvo engano que, portanto, não há como ter como baliza o reconhecimento até 2009 da unção jurídica, haja vista que a própria empresa ela não nega o transcurso do vínculo. No caso dela, segundo ela, seria de comodato e não de emprego, mas o juízo reconheceu que havia as nuances do artigo 2º e 3º da CLT e o relator também manteve o reconhecimento do vínculo, portanto, entendemos nós que não há de se falar em prescrição bienal. Diante dessa situação, peço ao doutor relator e aos demais arcontes que revejam o posicionamento e seja caçado a inadmissão no fluxo do bienio, mantendo-se ígido o reconhecimento do vínculo e as parcelas deferidas pelo juízo. Agradeço a palavra, senhores. Pois não. Continua franqueada a palavra. Divergência. Bom, eu peço vênia ao advogado reclamante, mas eu não tenho divergência. Voto com o relator. Bom, por unanimidade, desprovimento a recurso nos termos do voto do relator. No caso, aos recursos, são dois. Não, é dado o provimento a um e prejudicado o outro. Desculpe. Desculpe. É o provimento ao recurso do reclamado e ficou prejudicado a análise do recurso do reclamante nos termos do voto do relator. Agradeço a palavra. Vou continuar na sessão porque tem mais três processos. Pois não. Número sete. Requereu preferência pelo autor advogado Edvardo de Castro Costa Júnior e pela reclamada advogada Larissa Tavares. Processo reclamante na forma da fundamentação para que a atualização dos créditos considerem o IPCA é na fase prejudicial e a taxa selic seja o agilizamento da ação. Franqueada a palavra das partes do reclamante no caso. Agradeço a palavra mais uma vez renovo os cumprimentos e eu vou me atender em relação basicamente ao valor dos danos morais considerando que o reclamante ele foi objeto de sequestro se não me engano e a indenização pela base nós já tínhamos pedido a majoração e o doutor relator reduziu para 10 mil reais nós entendemos que a quantia fora aportada se mostra desproporcional ao dano ofertado e a capacidade de paga do acionado fato público notório uma das maiores instituições financeiras do país portanto pedimos venha que ao invés de ser reduzido o valor dos danos morais que esses sejam majorados Pois não você já terminou? Já agradeço a palavra senhora Pois não eu quero só um minuto doutor que tem a jogada presente também da outra parte mas ela foi apregoada não sei se eu não sei se o nome se ela está aí presente ah doutora Larissa excelência não posso nem se tem a palavra vai usar a palavra não excelência peço apenas para constar a presença pois não doutora Larissa obrigada bom dia a todos nada doutor só um momento doutora doutor Rubem gostaria de se pronunciar não é porque eu estou conferindo aqui que no voto eu não fiz referência a sequestro então é só certo a divergência eu a princípio eu não tinha feito divergência nenhuma mas eu noto aqui que a matéria realmente trata-se transporte de valores e essa turma tem concedido o valor em torno de 40 a 50 mil eu proponho uma redução para 40 mil doutor doutor Roberto só uma questão de fato não é transporte de valor ele foi sequestrado levado para a agência bancária a família dele ficou refém dentro de casa não é transporte de valor estrito senso é um efetivamente um sequestro que inclusive gerou sequelas foi juntado aos autos de depressão por conta desse impacto é só uma questão de fato agradeço a palavra eu estou alentorando aqui o que está contido no voto eu estou conferindo eu queria saber se eu participo desse julgamento estou em dúvida agora porque segundo o acordo que consta aqui no voto não dos embarcadores do primeiro só são eu então a sala inteira do doutor Rubio não participa não só um processo doutor só um processo que doutor Norberto é impedido que número é para eu ficar atento dois ah tá tá ok eu vou olhar as notícias aqui agora aproveitar a gente não para não quem está se pronunciando nisso doutor Walter eu considero que a maior ação levando-se em consideração também o porte da empresa eu fixo o valor do doutor morais em 40 mil reais bom um momento é porque ele fala em assédio e fala em segurança em sequestro mas o assédio foi negado o assédio foi negado né é negado foi negado o que está sendo discutido é o assalto o apelo do banco o apelo do banco é que trata-se na verdade de transporte de valores não não ele fala é porque tem um só uma questão de fato existem três pedidos de danos morais três pedidos de danos morais um pelo sequestro um pelo assédio e um pela insegurança da própria agência pelo número insuficiente de vigilantes e pelo número de recursos que estaria envolvido lá pelo que eu percebi não foi provido nenhum assédio em questão do número de vigilantes e foi reduzido em relação o dano moral do sequestro que a base tinha fixado em 70 mil é quando menciona quando menciona transporte de valores só uma situação diversa porém parecida não foi nenhum não foi vítima não teria sido vítima de nenhum infortunio é eu vou pedir vista do processo porque eu vou dar uma olhada nesse com mais vagar para poder desempatar fica adiado o julgamento então é em virtude do pedido de vista regimental formulado pelo desembargador Norberto Fredericks após o voto do relator de ter sido nos termos propostos após o voto do desembargador Valtercio Oliveira divergindo relativamente a indenização do dano moral para reduzi-la para 40 mil reais e de ter sido franqueada a palavra às partes esse processo retornará em uma pauta virtual já que já ouvi pronúncia das partes pelo menos se franqueou foi não agradeço a presença de ambos os advogados e aguardarei que eu tenho mais dois ainda foi não é só anotar aqui o número do processo antes de continuar pode chamar pode chamar agora número 6 requeriu preferência pelo autor advogado Edvardi de Caixa Costa Júnior processo número 1320 traço 54 de 2014 recorrente Natália Fernandes de Souza recorridos Papiros consultoria ambiental limitada e Enel Green Power Brasil participação limitada relator desembargador Rubem Nascimento Qual a palavra o relator? Então a proposta é dar provimento parcial o recurso da altura para definir a integração da alimentação o pagamento de indenização compensatória correspondente às diferenças do benefício previdenciário pela integração das parcelas salariais referidas na demanda e quanto ao recurso da primeira ré excluir da condenação o pagamento da multa do 477 e o adicional de transferência Pois não agora Franqueira a palavra às partes Eu estou sem microfone doutor Edipardo Pôr, Excelência como diz o ditado uso o caixinho e deixo a boca torta até a hora a gente esquece Queria novamente renovar os cumprimentos a vossas excelências e meramente venho aqui à tribuna para alocar um ponto apenas do recurso que é em relação ao sinistro laborativo que foi vitimada a reclamante no qual o juízo de piso indeferiu dizendo que não haveria culpa da empresa no sinistro que a vitimou Sucede que Excelência o sinistro o sinistro decorreu que é reclamante na qualidade veterinária e quando a implantação do parque que é óbvio da região de Caixité dentro da cinética das suas atividades caberia a ela promover o resgate de animais em cima de serra e morro no qual em uma dessas incursões do trabalho ela veio a cair da altura lesionando o seu joelho no caso posto nós entendemos que o exercício de atividades em cima de área de superfície em serra e morro ela foge do ordinário do risco comum portanto deveria ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva no qual a empresa não trouxe qualquer faceta demonstrando a culpa exclusiva da vítima e mais se isso não for aplicado o próprio testificador perguntado pela reclamante informa no seu depoimento que não havia elementos de proteção à trabalhadora notadamente cinto de segurança para ela fazer descida nas áreas de resgate dos animais não haveria bota equipolente ao piso que ela estava exposto que era de terra portanto a empresa deixou de promover um ambiente sadio à segurança da trabalhadora faceta quem seja a reforma da decisão de base para reconhecer mais uma vez a responsabilidade subjetiva da empresa e não obstante o laudo decretar que após certo tempo ela recuperou essa capacidade de trabalho resta os danos morais pelo acidente pelo tempo que ela ficou afastada bem como o dano material desse período de afastamento portanto peça a venha ao doutor Rubens e demais arcontes que compram a turma julgadora para que seja revista a proposição e deferida a indenização por danos morais e materiais derivados do acidente laborativo agradeço a palavra do doutor Norbert continuou franqueada a palavra a divergência só um minuto presidente no dispositivo faltou constar a decisão quanto a atualização monetária eu já anotei aqui é porque eu não consigo retificar agora que foi dado provimento também ao recurso reclamante para determinar a aplicação do IPCA e selic naquela forma que nós temos julgado julgado é uma selic a partir do ajuizamento e o IPCA na fase prejudicial seria o terceiro item do provimento do recurso e no mais eu mantenho o voto eu também peço venha ao doutor Edivar mas sigo o relator na íntegra doutor Valtercio também pedindo venha ao ilustre advogado doutor Edivar mas eu sigo a a linha traçada no voto pelo desmarco Rubem Nascimento então por unanimidade Deus parcial provimento a ambos os recursos no termo do voto do relator agradeço a presença do doutor Edivar agradeço a palavra e ficarei mais um ainda só falta mais um pois não agora número 2 doutor Pires apostas requereu preferência pelo autor o advogado Paulo Sérgio Brito Aragão preside o julgamento do desembargador Valtercio de Oliveira processo número a palavra a presença do trabalho então o advogador Valtercio processo número 586 60 2017 recorrente Ivi Oliveira Bittencourt Farias e MSSA recorrentes os mesmos relatores do desembargador Rubem Nascimento agradeço ao doutor Norberto Félix o nobre presidente e passo a palavra ao desembargador Rubem Nascimento a proposta negar provimento ao recurso da reclamada e dar parte ao provimento ao recurso da reclamante para definir horas extras diferentes contextárias no extremo da fundamentação franqueada a palavra às partes bom dia eu não tenho sustentação a fazer só ver divergência doutor é o bacharel Edivar que também está no corno não está não doutor é um outro advogado não 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 tem divergência não não tem divergência eu também acompanho o voto do ilustre relator então não tem presença de modo unânimo nos termos do voto do eminente relator assim se decide excelência obrigado bom trabalho para todos fiquem com Deus seguramente doutor Paulo devor a presença ao desembargador Norberto número 3 requereu preferência pelo autor advogada Cíntia Ungarato processo número 780 77 de 2015 agravante Companhia Nacional de Abastecimento Conab agravado Andiara Lopes de Brito relator desembargador Rubem Nascimento com a palavra relator é a proposta não conhecendo o agravo por ausência de insuficiência da garantia do juiz pois não franqueada a palavra bom dia excelências é a minha sustentação seria pela agravada então não há necessidade de sustentação eu agradeço pois não continua franqueada a palavra divergência não acompanha o relator então por unanimidade de ofício não se conheceu do agravante adição nos temos no voto do relator agradeço a presença da advogada obrigada bom dia bom trabalho a todos bom dia acabaram as preferências do doutor Rubem e as divergências já saíram pois não não havendo mais divergências nos outros processos nem preferência fica julgado em bloco então nos temos o voto posto pelo relator pronto obrigado doutor desembargador Rubem fica a excelência fica à vontade para se retirar quando quiser mas não sem aquele convite tradicional de permanência de excelência que é sempre um prazer certo e querendo ficar fica à vontade eu vou recusar infelizmente a desventileza com a clássica desculpa que os rapazes me chamam pois não até logo então até mais até a próxima até logo até logo seu presidente eu tenho um único processo que é uma grave de petição que o relator desembargador pede de Pedro eu não quero fazer sustentação quero só o resultado do julgamento mas não vamos a ele então na sala principal então esse deve ser 192 já que é é da da relatoria do desembargador Felipe Ribeiro se eu tenho o número doutor Joaquim é o 455 19 da primeira sala isto é o 19 tem algum outro advogado que pedir preferência nesse processo só doutor pois não então qual a palavra o relator eu nego o provimento pois não advergência acompanho o relator também não tenho acompanho o relator por unanimidade negou o provimento a grave petição nos termos do voto do relator bom dia bom dia bom dia bom trabalho para todos bom dia por excelente por excelente presidente doutor Aurélio pois não bom dia presidente eu gostaria de ter preferência tenho só um processo parece que não há contrariedade da parte contrária o meu processo é o número 43 de pauta 43 de pauta e o relator é o desembargador filho de verbo tem advogado da outra parte presente doutor Aurélio não só tem pedido do doutor Aurélio só eu 43 43 número 43 é o processo de magnesita terei preferência pela reclamada advogada Aurélio Pires processo número 168490 em 2013 recorrentes coelho serviços limitado e magnesita repratários SA recorridos os membros e o espólio de Maurício de Oliveira Gris relator desmagador Pires de Beira uma palavra relator pois não presidente eu nego provimento aos recursos não é você vai se pronunciar doutor doutor Aurélio não excelente o resultado era só o resultado isso pois não então então a divergência não acompanha o voto pois não eu também então por unanimidade negou os provimentos aos recursos de ambas as reclamadas nos termos do voto do relator agradecendo a presença do doutor Aurélio doutor Alberto pela ordem pois não doutor Sérgio bom dia bom dia eu noticiei no chat que eu estou com a audiência de instrução às 10 horas e aí eu gostaria de saber se é possível dar uma preferência no meu processo ou então deixar ele para o final da pauta uma coisa ou outra não teria problema pois não tem advogado da outra parte presente eu estou tem pedido de outra advogada doutora Tatiana doutora Tatiana nesse caso aí então é melhor deixar para depois porque já são 9h35 e caso ambos os advogados usem o total do tempo serão no mínimo 20 minutos nesse processo eu que fico eu que fico complicada se ficar por último porque eu tenho compromisso após o meio-dia então não sei se a sessão vai se estender até lá eu peço então uma compreensão aos demais advogados presentes na sala e licença também para antecipar esse processo pois não já que um colega está com compromisso às 10 horas e a advogada da outra parte não pode à tarde então vamos fazer logo ele então pode chamar agradeço doutor agradeço muito número 42 requeriu preferência pela reclamada advogada Tatiana Valentim Tatiana Valentino Silveira e pelo autor advogado Sérgio Basto Paiva processo número 153075 de 2017 recorrente Santos José Jesus dos Santos e cortes a Brasil S.A. recorrido relator desembargador Pires palavra relator embagador Pires pois não presidente demorei um pouco aqui que eu tinha ouvido o número de ordem 22 mas é 42 já localizei 44 eu acho José Santos e cortes então está correto é o processo 1530 2017 tabarão 132 ok está correto eu vou ler aqui a conclusão me coloco à disposição para qualquer esclarecimento estou dando parcial provimento ao recurso para condenar a reclamada o pagamento de 10 mil reais a título de danos morais e 5 mil reais a título de danos materiais na modalidade lucro cessantes em razão da concausa aqui reconhecida excluo da condenação a condenação ao autor no pagamento de honorários supermerciais por ser beneficiário da justiça é gratuita quanto ao índice determina aplicação de IPCAE na fase pré-judicial e a partir do rejuizamento a CELI as custas ficam majoradas para 500 reais sobre o novo valor da causa arbitrado em 25 mil reais é como voto não, Eduardo franqueado a palavra primeiro ao advogado do reclamante doutor Roberto primeiro lugar mais uma vez obrigado aí pela gentileza e aos colegas também pela gentileza eu vou me reservar a fazer uso da palavra somente por causa de divergência porque eu voto e me atende pois não, doutor Sérgio continua franqueada a palavra bom dia a todos bom dia sigo o agradecimento do doutor Sérgio enfim, porque atendeu no caso a dois na verdade eu queria só pontuar uma questão eu estou aqui abrindo o laudo pericial e em que pese com máxima vênia doutor Pires fala sobre a concausa no laudo pericial o perito do juízo informa que não houve concausa que não há nenhuma concausa que a doença que a qual ele foi acometido é completamente degenerativa e não agravada por qualquer situação do trabalho enfim então eu estou trazendo isso aqui eu estou abrindo aqui estou chegando aqui no laudo para dizer qual é exatamente a página que ele diz isso que na conclusão ele diz o seguinte o reclamante refere que apresentou queixas de dor lombar os exames complementares mostraram algumas alterações degenerativas com a presença de hérnia discal lombar não houve acidente de trabalho a hérnia é consequência do processo degenerativo o reclamante apresenta exame físico normal ou seja não apresenta sinais de repercussão neurológica ou funcional incapacitante o longo período de exposição é suficiente para que o processo degenerativo tenha evoluído independente das atividades exercidas a necessidade de atividade restrita que pode ser caracterizada como diminuição parcial da capacidade previne a exacerbação dos sintomas mas não implica em reconhecimento do anexo ocupacional então o que eu trago a essa turma para discussão é que em que pese a ver a discussão da concausa foi colocada no laudo como absolutamente indiscutível é degenerativa e não houve nenhuma contribuição do trabalho dessa forma eu requeiro que seja revisto o voto nesse sentido e que mantenha-se a improcedência nos pedidos em relação a doença laboral vez que ficou completamente provada pelo laudo do juízo pelo laudo de prova do juízo de que não há não só não há incapacidade como não há nenhuma contribuição de concausa e eu estou aqui falando com falando a vocês e revisando todo o laudo que é longo e também o laudo complementar e ele reitera essa conclusão de que não há concausa portanto é o que se requer a reclamada pois não doutor o embagador Pires eu vou pedir vista eu estive relendo o voto e a menção é bem vaga com causa o voto diz apenas que há documentos que revelam com causa mas não disse que as pessoas já passei aqui o áudio para o gabinete que eu passo em tempo real determinando que me diga qual é o documento que prova com causa que o laudo é em fato que não há com causa a doutora está corretíssima o áudio é bem específico eu tiro a ideia de que tem documento dizendo que há com causa então eu já passei aqui o áudio para o gabinete nesse caso então eu vou dar a palavra ao doutor Sérgio então para ele usar nesse momento se houver modificação do voto exato eu acho correto porque é um momento único para ambas as partes se pronunciarem já que vai haver pedido de vista doutor Sérgio vossa excelência tem a palavra pois não obrigado mais uma vez bom dia presidente doutor Sérgio eu estava querendo propor era adiar para uma tela presencial e que o doutor Sérgio tivesse a palavra se houvesse modificação no voto ou voto divergente que pode ser também que eu mantenha eu só estou apertando o gabinete para que me diga onde é que está o documento mas não tem que me diga qual é o documento tudo direitinho eu vou manter o voto então tá bom tem razão vamos fazer assim então fica reservada então fica reservada a palavra ao advogado reclamando a parte reclamante caso haja divergência caso haja modificação do voto ou divergência ok perfeito obrigada então adiado o julgamento de vista regimental formulado pelo desembargador relator após o seu voto após a manifestação da advogada da reclamada ficando reservado o direito do reclamante de se pronunciar através do seu advogado caso haja modificação do voto ou divergência e o processo retornará para uma sessão telepresencial já que há possibilidade de haver ainda pronúncia do advogado agradeço a presença de ambos os advogados bom dia a todos agradeço e peço licença para me retirar agradeço também a compreensão dos demais advogados presentes que não se opuseram a antecipação desse processo bom dia bom dia eu estou na sala de adiados adiados número 3 pois não requeriu preferência pelo autor advogado Nélio Lopes Cardoso Júnior processo número 825 69 de 2019 recorrente Carlos Augusto Chagas Palma IREP Sociedade de Ensino Superior Médio Fundamental Limitada recorrentes os mesmos relator desembargador Norberto Freire foi adiado o julgamento do presente processo em razão do pedido de vista do desembargador relator após tentação oral do advogado e do reclamante doutor Nélio Lopes Júnior e o voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar a incidência do IPCAE na fase prejudicial e a partir do agilizamento da incidência da taxa Selic e dar parcial provimento ao recurso ordenado interposto pelo reclamante para deferir a justiça gratuita bem como para excluir a condenação do reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais doutor Norberto eu coloquei na pauta mas ele já teve sustentação eu me lembro desse processo é uma questão de dupla contratação eu pedi vista olhei de novo o processo mais vagar minha assessoria também me auxiliou mas eu no venho advogado do reclamante eu mantenho o voto acrescentando novos argumentos no tópico duplicidade de admissões que foi aquele que me fez pedir vista do processo é suvênio mas eu mantenho o voto indago se há divergência presidente eu acompanho o voto de vossa salença não havendo divergência não havendo divergência então de forma unânime Deus provente parcial a ambos os apelos nos termos dos votos do relator agradeço a presença do advogado bom dia bom dia doutor Norberto só pela ordem eu tenho mais um processo na pauta que eu teria interesse só no resultado também pois não é nessa pauta agora ou é na outra grande é o 24 é o 24 doutor Lélio isso isso 24 mas tem um advogado doutor é uma mesa tem também advogado ah desculpa então aguardo muito obrigado bom pois não nessa pauta de adiado vai julgar mais algum agora doutor vai doutor adiado número 5 requeria preferência pelo autor advogado Ingo Sá Age Calabric processo número 1470 41 de 2012 agravante Luan Matos Almeida agravado Groupon serviços digitais limitados Wagner Gutierrez Union relator o advogado Norberto Freirex que adiado o julgamento do presente processo para outra telepresencial em razão do pedido de vista do advogado Pires Ribeiro depois da sustentação oral do advogado da parte autora doutor Ingo Sá Calabric dos votos dos excelentíssimos embargadores relatou e valtece de Oliveira no sentido de conhecer do agravo de petição e no mérito negar lhe provimento pois não com a palavra o advogado Pires Ribeiro autor do pedido de vista eu tive vista analisei reanalisei o pódio da excelência e fiz até uma anotação mais completamente convergente convergente analisando reanalisando acompanho o voto do relator não vou ler os fundamentos porque eu só estou convergindo mesmo com excelência vai fazer alguma restrição aos fundamentos ou não do voto não trouxe novos é não somente acompanho não então por unanimidade já haviam votado eu e o desmarro do Valtercio a não ser que o desmarro do Valtercio tenha alguma nova acompanha já tinha votado acompanha pois não então por unanimidade reconhecer o sudo agravo de petição no médio negócio e provimento ao mesmo nos termos do voto do relator agradeço a presença do advogado bom dia a todos e boa sessão obrigado doutor Ingo adiado número 2 requeriu preferência pela reclamada do advogado Fábio Henrique Barbosa processo número 47756 2021 agravante de Cival Pinheiro Novaes agravado ultracargo operações logísticas e participação limitada Oxten SA indústria e comércio relator desembargador Norberto Freire nesse julgamento do presente processo pode continuar doutora desculpe adiar o julgamento do presente processo para outra sessão telepresidencial em razão do pedido de vista do desembargador relator após tentação oral do advogado da reclamada do Fábio Barbosa e de terem proferido o voto o desembargador relator Norberto Freire no sentido de dar provimento ao apelo para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciar julgar o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e o desembargador Valtece de Oliveira no sentido de pegar provimento ao recurso eu pedi vista nesse processo e aqui eu alterei meu voto eu alterei meu voto porque realmente entendi que é totalmente descabido o que o reclamante pretendeu nesse processo no sentido de tentar executar uma sentença de um processo diferente ajuizando um novo processo e é um negócio assim meio estranho meio esquisito que eu realmente eu não tinha detectado antes e realmente eu entendo que o doutor Valtece ao ter divergido tinha toda a razão e também assim como o nobre advogado da reclamada que muito bem expôs a situação na sessão passada de modo que eu agora nego o provimento ao apelo e apenas eu queria chamar a atenção que na conclusão eu não consegui porque quando o processo está na pauta a gente não tem acesso à conclusão eu neguei até o final do voto fiz o voto até o final negando o provimento agora na conclusão ainda consta o provimento antigo então é para poder antes de liberar para assinar acórdão fazer a alteração no sentido de negar o provimento eu queria apenas indagar da posição do desembargador Pires Ribeiro em relação como voto pois não presidente eu aguardei a reanálise de vossa excelência vi o novo voto concordando com o doutor Valtercio e eu concordo com essa nova versão do voto de vossa excelência negando o provimento pois não então por unanimidade negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator agradecemos a presença dos advogados muito obrigado doutor ficarei por aqui tem mais coisa muito obrigado até mais tarde agora na primeira sala número 17 ô Thelma desculpe nessa nós já julgamos quatro não foi? tá não tem preferência no último não? para a gente poder fazer logo e depois obrigado um doutor tem preferência a advogada não chegou mas ele é segredo de justiça ah tá bom então vai ter que aguardar mesmo é o que eu queria evitar trocar de sala de novo mas tudo bem vamos para a próxima sala principal então de novo número 17 17 requereu preferência pelo autor advogado de seu Rodrigues Nogueira e pela reclamada advogada Carla Santos da Cunha processo número 445 05 2017 recorrente Lígia Maria Matos de Oliveira e Banco Santander Brasil S.A. recorriza os mesmos relatores do esmagador Pires Ribeiro uma palavra do relator pois não presidente já estou com o voto aqui em tela deixa eu ver aqui qual é a conclusão é há uma divergência que do doutor Valtercio mas eu recusei só acresci fundamentos ao voto depois da divergência deixa eu ver então com a conclusão do voto que não modificou só acrescentei fundamentos estou dando parcial provimento ao recurso da reclamante para letrar conceder-lhe a justiça gratuita deferir intervalo de 15 minutos com 50% da forma do artigo 384 da CLT os reflexos determinar o pagamento de indenização do dono material no importe de 336.591 reais e 46 centavos na modalidade lucros cessantes e pensionamento e determinar o restabelecimento do plano de saúde da acionante letra é determinar a condenação em uma hora cheia do intervalo intrajornada majorar para 35 mil o valor da indenização por danos morais e dar provimento ao apelo do reclamado para determinar que no recalculo das horas seja observado no visor 220 determinar que a multa diária arbitrada seja exigível a partir do trânsito de julgado da condenação com a intimação pessoal do reclamado eu só até achava estranho esse provimento não ser parcial porque o reclamado teria recorrido só disso eu teria que olhar aqui depois e determino o IPCA IPCAE na fase pré-processual e a partir do agilizamento a Selic a majoreia as custas para 14 mil reais sobre o novo valor arbitrário a causa de 700 mil reais eu vou só dar uma verificada aqui no recurso da reclamada se ela recorreu só isso só desses dois tópicos porque o mais comum seria um desenvolvimento parcial deixa eu ver aqui é recurso do reclamado ele trata do do risor é mas há uns pontos que eu mantive a sentença o provimento é parcial no recurso do reclamado teve alguma coisa que eu mantive tem vários pontos aqui que eu falo de razão não lhe assisto então foi parcial foi não os advogados de ambas as partes estão presentes ou só de uma delas eu estou presente bom dia excelente senhor presidente eu estou presente na condição de advogado do reclamando da reclamando e a do Banco Santander está presente? não chegou não não chegou né não eu vou eu vou dar a palavra então primeiramente ao desembargador porque ele já apresenta a 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 do ilustre relator, em relação ao dano moral da corrente, danos materiais da corrente do luxo cessante. É que eu entendi no sentido de que, como a lesão foi leve, o grau foi leve, em torno de 25%, porque a reclamante pode tranquilamente se recuperar, então eu entendi que esse pagamento deveria ser feito de forma parcial e mensal, porque, caso a reclamante se recupere e tenha recebido o valor de forma integral, muito provavelmente ela não teria como devolver o excesso recebido. Repito, tendo em vista o grau leve que acometeu a reclamante ao infortúnio. Apenas 25% conforme o laudo do perito. Em sendo ultrapassada essa divergência, inicialmente o voto do ilustre relator concedia uma indenização em torno de R$ 560 mil. Ele justificava que a expectativa de vida da idade da mulher brasileira girava em torno de 80 anos. Nesse tópico eu divergia, por entender que o IBGE fixou a expectativa de vida do brasileiro em 74 anos. E nesse tópico eu vejo que o ilustre relatou, ele já reduziu o montante, que era inicialmente de R$ 560 mil, ele reduziu para R$ 336.591,46, justificando o voto dele aqui em face da divergência. Ele acresceu os fundamentos ao voto e decidiu por essa manutenção no valor que eu já mencionei aqui. Mas eu continuo entendendo de que, por se tratar de uma lesão de grau leve, não foi incapacidade total, não foi incapacidade de 40%, 60%, 70%. Então, eu mantenho a proposta que eu fiz do voto de início para que o pagamento seja feito mensal. Não, mas V. Exª acompanha o relator no valor da indenização? Com o valor que ele acrescentou, a modificação que ele fez aqui, ele coloca um percentual em torno de... Ele fixou em R$ 336 mil. É, é porque inicialmente tinha sido fixado em R$ 560 mil, quando eu fiz a divergência. Ele alterou o voto, inserindo agora o valor de R$ 336 mil, R$ 591. Então, nesse tópico, se ultrapassar da minha divergência, eu acompanho com essa nova reforma feita no voto. Pois não. Então, eu gostaria, somente antes, de justificar a questão do arbitramento em parcela única. Eu anotei, foi justamente que o que eu levo em conta para arbitrar em parcela única não é o grau da lesão, mas a lesão ser permanente ou passageira. E como foi detectada como permanente, embora a reversibilidade seja parcial, seja total, a evolução da ciência nunca se sabe, você pode ter algo que hoje é considerado permanente, até que há alguns anos já é reversível. mas, como dentro do grau de desenvolvimento da ciência atual foi considerado permanente, daí eu me senti à vontade de estar arbitrado de uma vez. E adotei a média de... Já foi dito aí a questão da expectativa de vida, que realmente o correto é essa aí, apontada pela divergência. Então, eu mantenho o voto com essa modificação somente da... E o valor modificou justamente porque eu modifiquei a expectativa de vida. Então, é só esclarecimento. Obrigado. Obrigado. Presidente, somente, rapidamente, como o Dr. Pires, o Esmarlo Pires Ribeira mencionou, que a ciência evolui, eu recordo aqui que há bem pouco tempo o ilustre maestro João Carlos Martins, tio do ilustre... Ministro Ives Gandra. Ives Gandra, filho, há pouco tempo ele não conseguia mais tocar piano. E agora descobriram aí uma luva própria que ele hoje já toca e mostra a evolução da ciência. Exatamente. Exatamente. É verdade, é verdade. Eu gostei da referência do Zimbardo Valtero. Eu assisti até na TV um programa aqui. E a presença dos cientistas que desenvolveram, ele agradecendo, tocando na presença deles, foi muito emocionante. Já tive a oportunidade de vê-lo também presencialmente lá no TST, talvez na solenidade da posta de presidência do Dr. Ives, deve ter sido, eu não me lembro qual era o evento. Foi, foi, exatamente. O professor também estava por lá. Ótima lembrança. Exatamente. Eu também estava nesse dia lá. Bom, então vou dar a palavra ao advogado da reclamante para se pronunciar. Perfeito. Inicialmente agradeço pela atenção de vossas excelências. Aproveito a oportunidade para saudar aos demais presentes na figura do excelentíssimo senhor presidente. Minha voz não está um pouco fanha, mas eu vou fazer o possível aqui para poder me utilizar do meu tempo de forma minimamente possível. Vamos lá. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer pela atenção e pelo cuidado aí de vossas excelências no trato com esse processo. E nesse momento também eu gostaria de agradecer ao Ministério Público que houve também esse mesmo cuidado, hoje está sendo representado pela doutora Carla Rossi. Já deve ter observado que no processo existe um parecer também favorável ao deferimento do recurso da reclamante, em especial ao tema que é peculiar ao Ministério Público, que é a questão da saúde ocupacional e que é realmente o tema de maior relevância desse processo. Que é justamente no mesmo sentido da proposta de voto trazida por doutor Pires Ribeiro, onde, de fato, os documentos constantes no processo, eles revelam a incapacidade permanente mesmo do reclamante. Inclusive, a reclamante foi já encaminhada para a reabilitação, que ainda não aconteceu. Ela continua afastada, recebendo o auxílio-doença na modalidade acidentária há alguns anos. Continua aguardando por essa inércia, tanto da reclamada quanto do INSS, para que seja reabilitada, mas isso ainda não aconteceu. Mas houve um encaminhamento. Então, isso já por si só já revela aí uma incapacidade definitiva para a função. Então, de fato, a percepção de que a incapacidade é definitiva, não é só da reclamante, é dos laudos, dos relatórios médicos, é da própria conclusão do laudo pericial, que pese um laudo pericial. Enfim, reconhece essa incapacidade da reclamante. Não é uma patologia de fácil cura, porque nós sabemos que essas doenças ligadas às doenças ocupacionais, ocorrentes de lesões neurológicas. Inclusive, foram bem pontuadas aí pelo doutor Valtercio a título de exemplificativo do nosso maestro, que agora, depois de tantos anos e com tanta tecnologia, está conseguindo minimamente voltar a uma condição de lesões que são nevrálgicas. Então, nesse caso aí, há uma certa similitude em que pese a condição da reclamante não seja tão severa quanto a do maestro João Carlos. Mas também não traz tanta divergência do caso, porque são lesões nevrálgicas, lesões neurológicas, que não são de fácil cura. Então, por isso, atestada a incapacidade permanente por hora, que Deus a reabilita, que ela tem a força de Deus da medicina para se reabilitar, mas por hora e por um bom período vindouro, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, eu peço, de fato, para que seja mantida a proposta de voto trazida pelo relator em relação aos valores. Eu não sei exatamente quais foram os percentuais fixados, mas isso é uma situação que pode ser corrigida até em um momento posterior, por meio de embargos, enfim, caso não seja exatamente o que eu estou imaginando aqui. E eu peço para que seja mantida a proposta, inclusive em cotejo ao próprio laudo pericial, trazido pelo juízo, os demais documentos, a própria manifestação do Ministério Público, que são todas uníssonas nesse sentido. E o encaminhamento também da reclamante à reabilitação, o que por si só a gente já entende que geraria uma, no mínimo de, no mínimo, após essa reabilitação, de no mínimo 50%. Então, não é uma lesão tão pequena como possa-se ter observado. Então, eu peço para que seja mantido isso. E o único tópico que eu chamo a atenção de vossas excelências, sim, apenas para finalizar, já vem de alguns anos aí de tentativa de cura, com pequenos intervalos de retorno ao trabalho, mas sempre que retorna, a situação agrava e da última vez, de fato, foi necessário esse afastamento mais prolongado e com a incapacidade definitiva reconhecida pela própria autarquia previdenciária. Então, eu peço para que realmente seja acatada a proposta de voto do desembargador nesse sentido. No restante, é dado o provimento ao recurso nas demais matérias. A única matéria que eu chamo a atenção de vossas excelências aqui é em relação à exceção prevista no artigo 224, porque a prova oral dos autos demonstrou também que a reclamante não possuía poder de mando, não participava de comitês de crédito, que tudo que era feito era feito dentro do sistema, com autorização do sistema, e caso seja da concepção dessa turma, que situações dessa ordem, onde a prova oral é clara no sentido da inexistência de qualquer poder de mando e o mero pagamento do adicional de um terço sobre o salário por si só não caracteriza a questão da confiança, nesse caso, na confiança bancária, que com base na prova oral que foi produzida e deixou claro que sequer ela poderia, a reclamante, a testemunha, poderiam mexer nas taças de juros, só poderiam mexer se fosse dentro da margem do sistema para aumentar, para diminuir jamais, que não tinha autonomia para abertura de contas, enfim, que tudo isso, não participava de comitês de crédito, que tudo isso era feito com autorização da gerência geral e da autorização da gerência geral. Então, eu peço para que, vossa excelência, esse caso seja um entendimento da turma nesse sentido, que apenas agracie a reclamante com o direito que ele assiste do pagamento das horas a partir da sexta e trigésima, modificando-se o divisor e dando-se provimento nesse item e no restante eu me conformo com a proposta de voto trazido por doutor Pires Ribeiro, a quem desde já eu agradeço pela atenção, que lhe é peculiar de sempre e aos demais embargadores, colegas, município público, enfim, e aqui eu encerro a minha sustentação. Pois não, doutor, disse eu. Continua franqueada a palavra, já se encontra presente a advogada da outra parte? Não, doutor. Não, né? Então, bom, eu não sei se o o relator ainda quer se manifestar, mas eu vou pedir vista desse processo. Não, presidente, eu não tenho mais nenhum acréscimo. A questão levantada da tribuna quanto à jornada aplicável, o voto também é bem minucioso, mas eu não vou fazer a leitura aqui, o advogado é deixando ler detalhadamente e até embargar se achar cabível, mas já está bem explicada a questão. Pois não. Então, fica adiado o julgamento em virtude do pedido de vista regimental formulado pelo embargador Norbert Freire, após o voto do relator, os termos por ele propostos, e a divergência proposta pelo embargador Gualtas Oliveira em relação à identização por dados materiais, bem assim, após ter sido franqueada a palavra às partes. Esse processo retornará em uma sessão virtual, já que houve pronúncia das partes. Agradeço a presença do advogado. Obrigado, doutor. Muito obrigado a todos. Número 36. Requereu preferência pelo autor advogado Pedro de Jesus Figueiredo e pela reclamada advogada Samantha Lins. Processo número 120737-2012, agravante Rita Angélica Lemos Lortelo, agravado Banco Bradesco S.A., relator desembargador Pires de B. Palavra relator. Pois não, presidente, já estou aqui com o voto em tela, vou ler a conclusão e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do apelo no mérito, negando o provimento ou a grana de petição. Pois não, privado. Para que há dar a palavra às partes, primeiro a reclamante, doutor Pedro não se encontra. Não se encontra. Então, foi a doutor franqueada a palavra, advogada do Banco Bradesco. Bom dia, doutor. Samantha aqui falando. Bom dia. Eu não farei uso da palavra neste processo não, doutor. Agradeço pela proclamação do resultado. Então, isso eu vou fazer agora, nesse minuto, após indagar se há divergência, primeiro. A divergência... Pois não. E no mérito negou os provimentos ao agravo nos termos dos votos do relator. Agradecemos a presença da doutora Samanta. Obrigada, doutor. Eu dou os processos e vou permanecer aqui. Ah, pois não. Bom dia. Tela, bom dia pela ordem. O meu é o 30, eu só quero um dado. Eu acho que o colega do banco também está pelo erro somano. Eu não sei se é... O 30, doutor? O 30. Quando puder, eu acho que ela também não deve usar a palavra, só que eu não estava. Doutor Norberto, eu já chamei esse número 4 aqui. Depois a gente julga o de doutor Eliel. Ok, muito obrigado. Número 4. Requereu preferência pela reclamada advogada Sérgio Novas Dias. Processo número 2665, de 2016, agravante CNOSA, agravado. Fernando Pinto de Brito, relator e desembargador Pires Ribeiro. Pelo reclamante. Pelo autor ou doutor? É. Pois não, presidente. Já estou com o voto aqui em tela. Deixa eu ver. É, CNOSA. Vou fazer a leitura da conclusão e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Estou dando parcial provimento ao agravo de petição da reclamada para determinar a retificação dos cálculos de liquidação de modo a extirpar da planilha de cálculos a coluna valor dobras nos termos da fundamentação constante do presente acordo. Refeitos os cálculos, aburou-se o valor total devido pelo reclamado de R$ 512.597,34. R$ 514.00. R$ 514.00. Você não se leu R$ 512.00. Eu falei o quê? R$ 512.00. É mesmo? Juntão Norberto está bem atento. R$ 514.597,34. já inclusas as custas nesse montante. Apuradas as custas em R$ 15.528.00 e R$ 525.00. É como voto. Não, Norberto. Para cada palavra, as partes. Excelentíssimo presidente, eu peço a palavra pelo reclamante. Na verdade, eu queria esclarecimento, se possível, do desembargador relator, que eu nem precisaria falar, porque eu estou verificando aqui na decisão, que essa dobra teria sido estirpada pela sentença. Vou ler um trecho. Certa reclamada considerando que o reclamante requer o pagamento das dobras e não do dobro dos domingos e feriados laborados. Este deve ser computado de forma simples. Não sei se foi esse aspecto. Pois não, doutor Sérgio. Deixa eu ver aqui. Acho que essa parte aqui eu volto um pouco longo. Deixa eu ver aqui. É uma parte que está intitulada da alegada por ação em duplicidade das horas extras dos domingos. Seria isso, não é? Ah, sim. Eu acho que é esse o tópico, não é? É. É sentido. Pelo menos é nesse item que está sendo tratada esta questão. Pronto. Eu digo justamente nesse aspecto que a sentença acolheu a irresignação patronal com base na perícia contável por entender que abre aspas considerando que o reclamante requer o pagamento foi lido pelo advogado. Analisando-se, contudo, os cálculos de tal, constata-se que os cálculos não acompanham o entendimento firmado no bucho da perícia. Vês que, conforme a ponta executada, a questão é essa. A executada... Então, eu não tenho... Porque apareceu que ela conseguiu corrigir lá, mas não corrigiu. Então, agora o que está vendo agora são... Então, eu não tenho porquê contrariar, já que está correto, então, o voto da vossa excelência. Então, a vossa excelência não vai se pronunciar, doutor? Não, não vou. Continua franqueada a palavra. Advergência. Acompanha o relator. Também acompanha o relator. Então, por unanimidade, Deus provimento parcial a gratuição nos termos do voto do relator. Agradecemos a presença do advogado, doutor Sérgio. Eu tenho mais um, doutor. Pois não. Número 11. Número 11. Então, presidente, queria saber se a gente já foi apregoado o meu processo porque eu estava preso lá na terceira... Obrigado, doutor. Já passou o doutor Norbert. Foi apregoado, doutor Pedro. O doutor Bradesco, não é isso? Isso. Foi apregoado e já foi julgado. Pode, por excelência, mandar dizer qual foi o resultado? Pois não. Pois não, doutor Pedro. Número 36, doutor. Número 36. Deixa eu ver aqui. 36. É um processo de relatoria do doutor Pedro Ribeiro. Rita Angélica Lembro Lordelo contra Banco Bradesco S.A. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do apelo e, no mérito, negou-se o provimento ou a grávida de petição. Foi esse o resultado, doutor. Ok, doutor. Muito obrigado, excelência. Bom trabalho, excelência. Obrigado, doutor Pedro. Número 11. Requereu preferência pelo autor advogado Sérgio Novaes Dias e Samantha Lins pela reclamada. Processo número 319-49-2017, recorrente Jefferson Guimarães da Costa, recorrido CNOSA, relator desembargador Pires de Vila. Com a palavra, relator. Pois não, presidente. Eu já estou com o voto aqui em tela. Vou ler a conclusão. Eu demoro um pouquinho porque eu uso uma tela única aqui. É, nega o provimento ao recurso interposto pelo reclamado. É como voto. Pois não. Franqueada a palavra às partes. Felicito, presidente, eu falo pelo reclamante e recorrente. Eminente presidente, eminentes esmagadores, ilustre representante do Ministério Público, são quatro pontos do recurso do reclamante. Horas extras, redução de adicional de transferência, sobreaviso e adicional de periculosidade. No tópico em relação às horas extras, houve apresentação de registro de ponto e duas testemunhas ouvidas. Uma indicada pelo reclamante e outra indicada pelo emprego. A impugnação, registro de ponto, são, por serem britânicos, e efetivamente conferir hoje muitos com aquele final zero-zero ou alguns com os finais, como se diz, a chamada marcação brasileira. Registro de ponto aparentemente eletrônico, mas que não era eletrônico. E a testemunha do reclamante foi muito enfática, que trabalhou junto com ele, em que era obrigado a refazer o registro de ponto quando passasse pelo número de horas combinadas ou autorizadas pela gerência. efetivamente a testemunha da empresa disse ao contrário. Mas o que nós estamos ponderando é que o depoimento da testemunha da empresa não serve por duas razões. Primeiro, porque o horário que ele informa de ter saído do trabalho, que era às 15h20, portanto ele não acompanhava o final da jornada do reclamante. quem acompanhava era somente a testemunha do reclamante, a da empresa não. E por outro aspecto, para combinar com a defesa, ele diz que o horário de início de trabalho do reclamante era às 8h, quando, pelo registro de ponto, o reclamante começava às 7h, praticamente todos os dias. O que mostra que, na verdade, quem depois, com isenção de ânimo, foi a testemunha do reclamante. E que demonstrou a jornada da inicial e que os cartões realmente eram inservíveis. Então, nessa avaliação que vocês podem fazer, e o ministro relator certamente fez, mas não sei se atentou para esses pontos, em que a prova de estimulha feita pelo reclamante mostra que o registro de pontos não são válidos e que as horas extras, de acordo com a jornada da inicial, devem ser deferidas. em relação à redução do adicional de transferência, o que se demonstrou é que, em janeiro de 2016, e há uma planilha indicada no recurso do autor, houve uma redução do adicional de transferência de 65% para 55%, e havendo a redução, e não se mostrou que houve uma alteração nas condições de trabalho, portanto, é de ser deferida essa redução. em relação ao adicional de periculosidade, o que ocorreu? O reclamante se baseou em um laudo pericial feito pela própria empresa e que demonstra que os técnicos em segurança do trabalho têm direito ao adicional de periculosidade. E o PPP do reclamante diz assim, acompanha o desenvolvimento dos trabalhos considerados perigosos, está no PPP, isso está bem claro no recurso. Além disso, ele indicou que seriam paradigmas que trabalhavam nas mesmas condições que ele, e a testemunha mostra isso, que ganhavam, o Marcelino e o Varden ganhavam o adicional de periculosidade, embora trabalhassem na mesma área, que, segundo o laudo pericial da empresa, daria direito ao adicional de periculosidade. Então, por esses fundamentos, o reclamante teria, sim, o direito à adicional de periculosidade, pelas razões que eu acabei de mencionar. E, por fim, o problema do sobreaviso. Atimento do reclamante, também técnico de segurança do trabalho, me permitam ler o trecho que ela diz que o reclamante utilizava durante 24 horas celular e rádio, o mesmo ocorrido com o depoente, que isso acontecia porque, em caso de acidente, o reclamante tinha que mobilizar material de segurança do trabalho e o depoente material de emergência médica, que o gerente determinava que o depoente e reclamante e outras pessoas que trabalhavam com atividade-chave permanecessem 24 horas com o celular ligado, que, se não atendessem o celular, quando acionados, cumpriu a advertência verbal por parte do gerente e a comunicação de que, se a situação se repetisse, sofreriam punição disciplinar. Óbvio que a estima da empresa contestou ou contradiou essa posição, mas foi veemente o depoimento dela de alguém que trabalhou com o autor na mesma função. E, pelos mesmos motivos que apontei há pouco em relação à jornada extraordinária, o depoimento do testemunho da empresa não tem o valor dentro do convencimento que teve o depoimento do testemunho do autor. Então, por essas razões, é que pede que seja provido o R.O. do autor nos quatro pontos objeto de resignação. É o que requer. Pois não, doutor Sérgio. Contou franqueada a palavra. Bom dia, novamente. A decisão foi favorável para a parte que foi mantida a sentença de procedência. Então, me reservo ao caso de ser apresentada alguma divergência por zela ao tempo. Senhora doutora. Senhor presidente. Vá, do Pires Ribeiro, você tem a palavra. Eu ouvi atentamente o advogado que falava da tribuna, mas os pontos todos tratados foram bastante desmiuçados no voto. Eu não vou fazer a leitura aqui, rebater, porque tomaria muito tempo. Mas são todos tratados lá de maneira muito minuciosa. Então, havendo qualquer omissão, qualquer contradição, nós estamos aqui prontos para analisar eventuais embargos, mas eu mantenho o voto na integralidade. Pois não. Embarador Valtercio. Presidente, eu analisei esse processo a miúde, acompanhei, eu vi toda a prova produzida com o voto contrato das horas extras, que houve uma confissão do reclamante, não sentia, ainda que o voto estava muito extenso, estava vendo aqui. deixa eu ver aqui. o reclamante teve que confessar o seguinte, a máquina de registro de ponto fornecia recibo ao depoente, que o horário constante desse recibo era aquele que o depoente tinha registrado no cartão. Então, eu acompanho o voto pedindo venha, doutor Sérgio, sempre pelo bilhantismo e sua sustentação oral, mas acompanho o voto do relator. Eu somente chamo a atenção aqui, que houve um erro de digitação, um equívoco, quando ele trata do adicional do adicional de periculosidade, porque o doutor Pires Ribeiro começa assim, o detalhe desse tema, por fim, o reclamante investe contra a sentença que deferiu o preto e a pia, não foi deferido, que indeferiu apenas o erro de digitação. Agradeço, Agradeço, Eduardo Valdez, vou passar o gabinete. Logo no edital da edição de periculosidade, a primeira frase que vem é essa, por fim, o reclamante investe contra a sentença que deferiu o preto e a pia. Se deferiu, eu não preciso de contar ela. Pois não. Eu também penso venha ao doutor Sérgio Novaes, mas eu acompanho o voto relator na íntegra nesse caso aqui. Então, proclamando o resultado por unanimidade, negócio de provimento ao recurso interposto pelo reclamante nos termos do voto do relator. Agradecemos a presença de ambos os advogados. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado. Número 32. Requereu preferência pelo autor, advogada Ana Gitte, pela reclamada, advogada Larissa Tavares. Processo 32, doutor. Doutor Eliel, eu não estava aguardando um processo também, se é chamado que ele pediu. Eu vi o doutor Eliel, doutor El 30, mas tem um pedido de doutor Mozart também, na última folha lá. Ah, tá. A não ser que doutor Mozart também queira, então, somente o resultado, vai ter que aguardar, não é isso? É. Pronto. Então, vamos aguardar mais um pouco, né? Exato, doutor. Qual o número de ordem desse processo? Número 32, doutor. Ah, já vi aqui. Da minha relatoria, não é isso? Isso. Não, doutor Pires. Doutor Pires. Processo número 808, 53, 2020, recorrente Rosinei, anunciação nobre, recorrido Banco do Brasil S.A., relator desembargador Pires de Beira. Com a palavra do relator. Não, presidente, já estou com voto aqui em tela também. Negando provimento ao recurso. Aquiada, a palavra às partes. Excelentíssimo desembargador presidente, em nome de quem saúdo os demais desembargadores que acompanha a turma. Excelentíssima representante do Ministério Público, servidores, advogados presentes, responde a todos. A autora, peço a palavra em nome da reclamante e recorrente. A autora, nos presentes autos, trabalhou por 29 anos no Novo Brasil, tendo contribuído para a Previ durante este período. Acontece que as contribuições feitas durante o contrato de trabalho tiveram sua base de cálculo indevidamente reduzida em face da supressão ilegal de algumas parcelas que deveriam compor o cálculo da contribuição à Previ. Em consequência disso, a autora teve o seu valor de acondentadoria complementar reduzido por culpa do Banco Réu. Desde a inicial, foram listadas oito ações ajuizadas a tempo e modo em que são pleiteadas essas verbas que integrariam a base de cálculo dos aportes mensais a Previ se tivessem sido pagas no curso do contrato de trabalho. Embora algumas dessas ações estejam em fase recursal e de liquidação, uma delas já foi encerrada e quitada por acordo firmado entre as partes e as outras estão em fase de execução. Embora, excelências, ainda não seja possível, por causa do status atual de todas as ações demonstrar matematicamente a extensão do dano ocasionado a reclamante recorrente, este dano ele é inegável em fase dos processos que já estão em fase de execução e nos quais já foi reafirmada e que já tem a condenação e que já tem inclusive o quanto deveado definido. Nos presentes autos não é pleiteada nenhuma parcela que deveria ter sido paga no curso do contrato de trabalho. O que se pleiteia nos presentes autos é uma indenização por dano material equivalente ao prejuízo que a autora vem suportando e suportará em fase da redução indebida da base de cálculo dos aportes feitos a ter vida. Ou seja, uma compensação por estar percebendo após o encerramento do contrato de trabalho a aposentadoria complementar em valor menor ao que efetivamente faria justo. Quanto à prescrição do pedido formulado na presente ação aplica-se por analogia a súmula 327 do coletivo PSP que dispõe expressamente que a pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial. Ora, em face do entendimento consubstanciado na tese 955 do STJ que trouxe para a justiça do que trabalha a competência para processar e julgar ações que inclicifletei essa indenização por dano material em face do empregador e considerando esse entendimento da súmula 327 que atribui aos pedidos relacionados à complementação de aposentadoria à prescrição parcial não haveria de se aplicar nos presentes autos à prescrição total reconhecida em sentença e mantida por este pelo excelentíssimo desembargador relator. É este inclusive o entendimento que já vem sendo fixado por outras turmas deste tribunal a exemplo da primeira turma com a cola da labra do desembargador Edito Meirelles em casos idênticos aos dos presentes autos. Assim pugna seja afastada a prescrição total e aplicada tão somente a prescrição parcial ao presente caso devendo-se remeter o processo à primeira instância para o julgamento do mérito e julgamento pela procedência pelo provimento do recurso ordinário e procedência integral da ação. Nesses temas excelência que faço a minha manifestação agradeço a atenção de todos. Doutora continuou franqueada a palavra. A todos como o voto é favorável ao banco peço apenas para constar a presença me ressalvando apenas em caso de divergência. Pois não mas a situação a meu ver ela se assemelha de um trabalhador que requeriu horas extras e esqueceu de pedir as diferenças respectivas. Aí mais de dois anos depois saiu da empresa talvez quando transitou em julgado a sentença do pedido de horas extras 10 anos depois requer as diferenças que ele tinha esquecido de pedir. Então essa matéria já poderia ter sido tratada quando se pede o principal já desenvolveu também as diferenças lá da prévia etc e tal desde aquele processo inicial não há justificativa plausível para se pedir agora anos e anos depois se desligou da empresa. Então eu não concordo com a tese apesar de que eu ouvi falar que já foi acolhida em uma outra turma do tribunal mas eu não concordo em absoluto eu mantenho o voto com toda a segurança. Pois não Embagador Valtercio E não vem a doutora Ayana sempre brilhante na sua ostentação mas eu vou acompanhar o relator Pois não Eu também peço vênia advogada reclamante e acompanho o relator Então proclamando o resultado por unanimidade negou seu provimento ao recurso nos termos do voto do relator Agradecemos a presença de ambas as advogadas Agradeço mais uma vez a atenção e desejo a vossa excelência uma ótima sessão Obrigado Muito bem Número 2 Requereu preferência pelo autor advogado Edvardi de Castro Costa Júnior pela reclamada advogada Eduardo Schaufel Processo número 20 81 de 2019 recorrente Selma Luiz de Souza ProSegur Brasil SA Transportadora de Valores e Segurança recorridos os mesmos relatores Embagador Pires Palavra relator Pois não presidente Houve aqui uma pequena divergência mas foi quanto a taxa Selic eu já determinei a replicação do voto vejo aqui que o gabinete já cumpriu e anotou pelo menos voto publicado Vou desligar aqui o celular que é alguma coisa de ligação vou desistir de baixar a campainha Então deixa eu ver aqui agora a conclusão como está um pouco de cuidado porque eu uso uma tela única é isso deixa eu chegar aqui a conclusão do voto um tanto longo pronto cheguei aqui estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para deferir as horas extras postuladas nos modos da fundamentação dando parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar a aplicação do IPCAE na a partir do agilizamento a Selic e determinei que fossem refeitos os cálculos não não há aqui ainda os valores eu creio que é porque a planilha vai ser feita antes da publicação do acordo certamente então é como voto pois não para que a palavra as partes excelência bom dia novamente bom dia queria novamente cumprimentá-los e se não houver divergência não só um ponto só em relação a uma questão de fato do doutor Pires é porque foi deferido pela sentença de base o intervalo entre a jornada e foi anterior à reforma empresarial a CLT de 2017 e que o juízo não deu ela de forma integral e não deu ela com fiel salarial eu queria só perguntar ao relator se foi enfrentado esse tema deixa eu ver aqui porque o meu entendimento inclusive também o entendimento do doutor Valter não me lembro do doutor do Roberto mas é de que se aplica durante todo o vínculo a relação mais favorável à filha eu vou só tentar achar que agora o topo do voto é muito longo é logo no início me parece que é logo no início localiza das horas extra né depois depois das horas extra exato intervalo entre a jornada a natureza deve ser aí é isso mesmo é eu divergi aqui da da sentença deixa eu ver mas é a questão das horas eu quero ver o intervalo é devido depois o pagamento total dos intervalos suprimidos aí é porque isso eu defini as horas essas mas na forma da fundamentação e a fundamentação já deixa claro é que será com essa repercussão no intervalo é enfim na forma da CLT exato com redação anterior à reforma de 2017 isso já consta da fundamentação como eu me reporto eu digo que defiro na forma da fundamentação isso já está tratado lá vamos dizer assim agradeço senhora se não houver divergência foi importante pedir um esclarecimento aí que era é porque ficou como o senhor falou só hora extra eu pensei que era hora extra e isso tudo é senso mas se não houver divergência eu não farei o uso da palavra foi não é continuou franqueada a palavra o advogado da outra parte está presente sim está presente sim é de substituição em relação ao ao advogado Eduardo Chalfin correto primeiro bom dia aos excelentíssimos senhores desembargadores ao representante do ministério público aos servidores e demais colegas aqui presentes com a devida vênia aos votos proferidos eu entendo que a ação merece outro direcionamento merece a reforma o julgado uma vez que nitidamente sempre usufruiu do intervalo para a jornada para descanso e alimentação de uma hora inclusive restou configurado através dos depoimentos do preposto e da testemunha da reclamada na audiência de instrução restou comprovado também que nas oportunidades em que o reclamante não conseguiu ter tal intervalo casos raros foi devidamente remunerado como se vê nas fichas financeiras acostadas nos autos do processo ressalto-se também que o labor em carro forte por questão de segurança permite situações em que há guarnições para 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 invocar o seguro qual seja estacionamento pátio de clientes ou menor ou mesmo voltar a base para a refeição pois a a empresa ela possui refeitório na base no tocante ao pedido de horas noturnas pagas a menor tanto em quantitativo quanto decorrentes da da prorrogação de jornada a razão pela qual alega existia uma diferença média de 100 horas noturnas não quitadas onde comprovar que existia diferença de horas noturnas a serem adquiridas cabiam a recorrente o que não se desocumbiu razão pela qual merece ser reformada o julgado agradeço a palavra excelente pois não doutor é a divergência não acompanha o relator pedindo venha o seu advogado é pois não eu também eu também peço venha eu olhei o caso concreto e li atentamente enquanto estava sendo feitas as as pronúncias da tribuna e não tenho data vênia divergência também o relator a não ser aquela que eu já tinha formulado e já foi acatada sobre o IPCAE então por unanimidade deu-se parcial provimento a ambos os apelos nos termos do voto do relator agradeço a presença de ambos os advogados agradeço doutor Norberto doutor Pires doutor Valtecio e peço licença de retirada dessa sala bom dia obrigado número 24 requeriu preferência pela reclamada advogado Nélio Lopes Cardoso Júnior também pela reclamada advogada Vanessa Salles processo número 597 55 de 2019 recorrente Daiana Pereira dos Santos recorrido Vivan serviços de facilities limitada e companhia do metrô da Bahia relator desembargador Pires de Beiro a palavra relator pois não presidente já estou com o voto aqui em tela vou fazer a leitura da conclusão e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento já cheguei aqui na conclusão eu estou dando parcial provimento ao recurso da reclamante para letra A condenar a reclamada ao pagamento adicional de salubridade em grau máximo por todo o vínculo com as repercussões condenar a primeira reclamada devolução da conta de 131 reais atualizada descontada das verbas recisórias como reembolso por vale a alimentação ser condenado a primeira reclamada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% de declarar que a autora por ser beneficiária da gratuidade fica isenta de honorários sucumberciais e de ofício determina a aplicação do IPCAR no período anterior ao ajuizamento e a partir do ajuizamento a SELIC deixa eu ver se tem mais alguma coisa não é como voto antes de dar a palavra ao advogado ou aos advogados eu só tinha esclarecimento que o desembargador ele leu todos os itens da condenação como se fosse a primeira reclamada como sendo a primeira reclamada que foi condenada o que está certo na letra A ele me parece que se equivocou ele falou só a reclamada não disse a primeira então é só para esclarecer que também a primeira reclamada é verdade realmente eu não falei a palavra primeiro eu estou no avesso é para evitar é para evitar a dúvida atentos de olhos e atentos de ouvidos muito bem e as custas também é pela primeira reclamada também as custas também é só pela primeira reclamada é só para esclarecer isso e ao tempo em que eu dou os advogados de ambas as empresas estão presentes sim, excelência estou pela companhia do metrô da Bahia excelência pois não vocês vão dividir o tempo no caso excelência como eu havia antecipado eu não vou fazer uso da palavra não ah, pois não a advogada da Vivante serviço vai fazer uso da palavra eu estou pela companhia do metrô da Bahia excelência a segunda reclamada e vou fazer uso da palavra ah, tá o advogado então que não vai fazer a da Vivante serviço então isso ah, pois não então com a palavra a doutora então advogada da companhia do metrô da Bahia bom dia a todos cumprimento a todos os presentes na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador relator eu ocupo a tribuna em nome da segunda reclamada companhia do metrô da Bahia que embora não tenha constado no voto mas está condenada de forma solicidiária na sentença de piso excelência eu gostaria de trazer aqui um pequeno esclarecimento de fato que eu não sei se foi abordado no voto do ilustríssimo relator mas com toda a certeza o ilustríssimo relator viu e coxa da sentença que o laudo pericial nesse processo afasta a conclusão me permite rapidamente só um esclarecimento no voto do relator consta que como a acionante ora reclamante não reeditou o pedido de responsabilização subsidiária da segunda re no seu apelo fica mantida consequencialmente a improcedência da reclamação enquanto está reclamada pronto então tudo bem excelência então não há eu não vi essa parte então não há motivo para minha sustentação eu agradeço eu agradeço doutor Valdeci o esclarecimento eu sou mais lento ainda estava aqui tentando ler o voto mas ele doutor Roberto são outros tá vendo quem é que tem olhos de águia aqui quem tem olhos de águia aqui eu sou mais jovem porém sou mais lento eu não reparei também isso não não reparei ok então nesse caso o advogado da reclamação não está presente então pergunto se há divergência não acompanho o voto do relator eu também acompanho na íntegra proclamando o resultado então deu-se parcial aprovimento ao recurso da reclamante nos termos do voto do relator por unanimidade agradeço a presença de ambos os advogados obrigado excelência bom dia bom trabalho bom dia número 21 requerir preferência pelo autor advogado Alain Rodrigues Sampaio processo número 53545 de 2020 recorrente Maria Cristina Vivas Cunha recorrido Caixa Econômica Federal relator de Embarrador Pires de Vila com a palavra o relator pois não presidente eu já estou aqui com o voto na tela a procura da conclusão volta bem longo eu também porque eu não conheço essas teclas milagrosas que já jogam pra baixo só pra facilitar a sua a gente adiantar um pouco doutor já chegou lá nossa excelência está dando parcial provimento para excluir o pagamento da multa por indigância de má-fé e para excluir a condenação do autor ou pagamento de honorários circunvenciais em prol dos patronos reclamados pode é isso mesmo consegui localizar obrigado doutor qual é isso é é é é franqueada a palavra bom dia bom dia excelências gostaria de cumprimentar todos os membros dessa turma na pessoa do desembargador é perez ribeiro é relator cumprimentando também o presidente da turma doutor noberto e doutor valte integrante dessa composição saudando também a ilustre representante do ministério público servidores e colegas é gostaríamos de abordar um tema importante já que superado aí o acesso da justiça gratuita né o acesso da justiça gratuita exclusão da litigância de má-fé até porque a sentença de piso traz um fundamento desconexo nesse sentido não há nenhum fato articulado ou prova conduzida para que houvesse uma litigância na verdade o que se fundamentou foi uma matéria de direito então não há nem como haver bom louco nesse sentido então agradecemos aí a cognição do desembargador doutor Pires nesse sentido mas avançamos queremos discutir um outro ponto que é o afastamento da alegação de prescrição observe-se que nos autos do processo ocorreu no assistente de trabalho por doença ocupacional foram omitidos no curso do contrato de trabalho basicamente três comunicados de assistente de trabalho e a discussão do juízo de piso acerca de suposta prescrição para a alegação relativa ao mérito do assistente de trabalho consiste no fato de por liminar em um processo que tramita na justiça comum na vara de acidentes de trabalho de salvador tombado sob o número 170 064 dígito 50 de 2008 dígito 805 001 o que houve na verdade em 2009 chamamos a atenção desses jogadores para o fato de que foi uma concessão de uma medida de uma medida liminar para a concessão desse benefício algo que ainda era provisório algo que foi contestada aí pela autarquia previdenciária e que só veio a ter a sua confirmação por sentença em 2019 a sentença está nos autos do processo ID204 F010 essa sentença foi azarada em 23 de sete de 2019 ou seja excelências esse processo ainda encontra-se em curso e o fato ainda sobre recurso mas contudo de forma mais inequívoca se deu na sentença e não na decisão provisória lá liminar então considerando-se que é nesse momento que a prova inequívoca da ciência do fato do acidente nós teríamos a partir daí a fluência do prazo bienal para a propositura da ação que visa a responsabilidade civil da empregadora caixa econômica hora recolhida ainda assim se observarmos a extinção do processo em face de uma aposentadoria benefício posterior relativo a sua aposentadoria em função do tempo de serviço o que não vai de encontro ao acidente ocorrido no trabalho por doença ocupacional vê-se que o contrato de trabalho foi extinto em 17 de 12 de 2018 logo com o protocolo da reclamação trabalhista em 23 de 10 de 2020 ainda se observa aí o prazo bienal então não há em que se falar de prescrição chamamos a atenção de vossa excelência para o fato de que se adotarmos a extinção do contrato de trabalho pelo evento aposentadoria por tempo de serviço ou se adotarmos como fluência da prescrição bienal a sentença do processo que tramita na justiça comum de 23 de 2007 de 2019 ainda teremos aí o prazo bienal para a propositura dentro do mérito nós vamos ter alguns aspectos importantes nós temos as diversas patologias anotadas inclusive no próprio laudo pericial que vai contestar na verdade vai confirmar a existência do nexo epistemológico do nexo causal entre o aspecto da patologia então nós temos aí por exemplo o laudo sendo categórico nas folhas 6 a aduzir que na seguinte pergunta o tempo de trabalho da parte reclamante na reclamada é suficiente para causar ou agravar a patologia alegada sim resposta número 4 ele disse que tecnicamente o nexo causal visto que emitido 3 CATs o que acabou na aposentadoria acidentária inicialmente aqui no curso do processo então o que que nós observamos observamos inclusive excelência que foi um único contrato de trabalho na caixa econômica onde a autora ingressou salvo um ano em 97 tendo quase que 30 anos de serviço prestado entre a sua admissão em seu único trabalho em um momento em que nós temos aqui ainda a datilografia inclusive como prova admissional desse concurso público para o empregado público na caixa econômica então nós temos aqui ações nesse tribunal julgada de bancários de 15 anos 16 anos com ledorte imagine uma trabalhadora ou empregada pública na caixa econômica federal que acessou esse posto de trabalho sendo o seu único posto lá em 97 então além disso na instrução do processo tivemos as diversas confissões fixas por negativa reiterada no item do recurso nós vamos demonstrar que a preposta não sabia informar sobre as questões ergonométricas quais as atividades eram realizadas quais os equipamentos eram realizados e naquela época todo o trabalho era feito por datilografia todo o trabalho era feito por manuseio e contagem de cédula não havia ainda maquinário para contagem de cédula então nós temos aqui no que é o mérito do acidente a prova inequívoca nos autos relativo a três cartes emitidos e todas as patologias como síndrome do túnel do carpo dentre outras patologias que vamos observar nas razões então nós temos aqui a síndrome do magtuto rotator nós teremos aqui a síndrome do túnel do carpo como já dito temos diversas síndromes acostadas nos autos do processo então requeremos a vossa excelência que sabe aí um pedido de vista eu não sei se o desembargador enfrentou a javista que essa turma não traz o voto a minuta de voto antecedente o enfrentamento do afastamento da prescrição penal adentrando ao mérito e reformando a sentença nesse sentido avançando apenas mais em relação a um ponto o ponto inclusive que já foi superado pelo relator no sentido de não haver intimidade de má-fé quando nós inclusive discutimos matéria de direito citando inclusive decisões de processos coletivos de tribunal de região diversa quando aduzimos por exemplo a natureza salarial aí da caixa econômica no que tange as suas percepções de auxílio referência auxílio refeição auxílio cesta básica e décimo terceiro alimentação então é colacionado também é um recurso bem extenso mas é colacionado também aí inclusive assuma 36 do tribunal da décima terceira região a qual traz como natureza salarial e esse é um dos plentos de matéria de direito em que pedimos a integração dessa venda para pagamento no momento em que une a suspensão do contrato em função do acidente então o nosso apelo é para que se algum dos embargadores possa adentrar no pedido de vistas do processo haja vista a quantidade de informações os laudos as cartas emitidas e a não fluência da prescrição como aduzido nesse sentido são os termos em que pedimos o provimento do recurso para a reforma na assença de piso porque tange o acidente de trabalho e os seus pedidos colacionados na exordial e renovados nas razões do recurso assim como também as matérias relativas às verbas de natureza salarial relativas aos alimentos e a sua incorporação ao contrato para pagamentos das diferenças reflexas plepeadas na peça vestibular agradeço a atenção de todos pela atenção cordial e habitual renovando o nosso voto nesse sentido e que vossas excelências possam examinar esse caso de forma mais comedida em função das diversas informações trazidas no bolso do recurso ordinário também nos memoriais que enviam vossas excelências infelizmente não conseguimos a tempo ser recebido em função das demônios de vossa excelência e assim que renovamos agradecendo a nossa oportunidade de fala de fala desejando uma boa sessão a todos não doutor estou franqueado a palavra tem algum advogado algum outro advogado presente nesse processo doutor reexaminei o voto também enquanto ele falava o voto realmente ele se reporta não somente a aposentadoria mas a uma perícia realizada em março de 2009 que a meu ver pelo menos já era suficiente para se dar a ciência da extensão do dano à trabalhadora e assim na minha visão pelo menos eu não vejo necessidade de que haja um trânsito em julgado de um processo tipo um previdenciário para que se flua a prescrição ou para que haja a ciência inequívoca do dano eu entendi que com a aposentadoria aliada a essa perdícia médica que houve em 2009 já seria o suficiente para que ela pudesse ajuizar essa ação trabalhista e daí eu ter vislumbrado a prescrição eu mantenho o voto com todo respeito a posicionamentos em sentido diversos Renan devagador Valtercio eu peço venha a doutora mas eu acompanho o relator inclusive porque ela se aposentou em decorrência da aposentadoria por invalidez em 28 de setembro de 2009 eu só chamo a atenção aqui do ilustre relator quando ele concede a gratuidade judiciária ele também é isento a reclamante nesse tópico do recolhimento das custas processuais e que não faltou inserir na conclusão a conclusão afasta a litigância de má fé afasta a isenção coloca a isenção do pagamento no horário subcomerciais mas é necessário já que foi acolhida aqui vossa excelência diz aqui acolha a preliminar para deferir a gratuidade isentando-a do recolhimento das custas processuais uma vez que represente os requisitos previstos nos artigos 793 para terça da série tem 98 do CPC agradeço doutor Valpeste sempre eu voto extenso quando chega no fim é verdade eu pediria somente nesse caso não vou nem acionar o gabinete para fazer a ratificação mas acho que a própria doutora Thelma poderia acrescentar fica isenta a reclamante das custas processuais na conclusão na acertão de julgar veja bem doutores já está dito isso mas não está no mérito no acolhimento de uma preliminar inclusive eu ia até mencionar isto nem ia mais mencionar mas já que veio a baia nessa matéria é que eu normalmente no meu voto eu faço uma sugestão aqui ao relator eu quando enfrento a matéria da gratuidade da justiça eu não enfrento como preliminar ainda que a parte argua como preliminar eu coloco isso no mérito então no caso se fosse eu o relator eu daria provimento parcial recurso para deferir o que foi deferido pelo relator e mais deferir a gratuidade da justiça no mérito e não em preliminar mas isso aí cada um trabalha como quer isso aí é apenas uma sugestão certo mas já foi dito já está expressamente isentando a reclamante do recolhimento das coisas processuais e no mérito tem também doutor e no mérito excluir a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais exato e também excluir o pagamento da multa por litigância e má fé eu independente do mérito da questão eu acompanho o relator não tenho divergência pedindo vênia advogada eu só tiro ilustração mas não tem nada a ver com o mérito tem indiretamente a ver com o mérito é que quando ele mencionou que em 1997 não existia máquina de contagem de cédula eu peço vênia doutor eu acho que bastante jovem naquela época eu podia ser criança ainda eu podia pensar que já existia sim inclusive 20 anos antes na década de 70 já tinha máquina de contar moedas que o mecanismo é muito mais complicado ainda do que de cédula então é só mesmo para ter esclarecimento o aspecto cultural mesmo de conhecimento já existia sim máquina de contar de cédula nessa época é porque foi perguntado inclusive a proposta ela disse que não sabia informar e não conhecia essa referência tão fática eu acabei eu sei você é jovem não deve ter 30 e poucos anos se tiver muito a vossa seleção está sendo bastante corte isso 41 garanto que já existia sim pois não é só para ilustrar é só para ilustrar muito obrigado eu por unanimidade acolheu-se para eliminar para deferir a gratuidade e deu-se parcial aprovimento ao recurso nos termos do voto do relator agradeço a presença do advogado obrigado a todos se não tiver o colega chegou russomano pelo horário acho que se não apareceu não aparece mais dá o resultado do meu do 30 doutor Norberto doutor Aliel está perguntando sim mas eu preciso saber se já deu a hora de apregoar esse ou não já está na ordem já chegou a vez dele não é no último um dos últimos pois é mas ele mais uma vez que tem advogado de outra parte eu acho que seria um seria um pouco arriscado eu já uma para julgar esse processo antes da presença do advogado não sei como é isso na prática o advogado quando pede a preferência fica sabendo em que posição o processo dele só tem um determinado o portal tem doutor o portal tem a previsão meus amigos porque tem a relação da ordem doutor Aliel posso lhe pedir que aguente mais um pouquinho só sem problemas excelência sem problemas eu garanto que antes do almoço eu apregou antes do meio-dia antes do meio-dia só para depois não gerar uma nulidade para indicar o sem problemas sem problemas tá bom muito obrigado número 29 requerer o preferência pelo autor advogado Hugo Souza Vasconcelos e pela reclamada advogada Tassi Silva de Oliveira processo número 704 73 2017 recorrentes Marcelo de Almeida e Marinho e Petróleo Brasileiro e Petrobras recorrentes os membros relatores embargador Pires de Piro a palavra o relator já tenho aqui o voto em tela e a conclusão eu nego o provimento ao recurso interposto pela Petrobras do parcial provimento ao recurso do reclamante para excluir a condenação das partes em pagamento de honorários sucumbenciais condenar eu acho que isso aqui está errado excluir a condenação do autor até porque o reclamante não é isso não é recorrer para excluir a condenação da parte contrária eu peço aí até uma correção excluir a condenação das partes excluir a condenação do reclamante tanto é que logo em seguida eu falo condenar reclamado do pagamento de honorários em 10% é a do sindicato é condenar reclamado ao pagamento de diferenças consecutárias da PLR em decorrência das horas exas intervalares deferidos de ofício determina a aplicação do IPCAE antes do ajustamento e a partir do ajustamento a CLI é como voto não Eduardo para que era a palavra as partes senão 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 desembargador presidente senão 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 desembargadores integrantes dessa igreja turma ilustre representante do mistério público nobres servidores e colegas advogados aqui presentes meu bom dia a todos passo passo a uso da palavra em nome do reclamante recorrente e recorrido apenas o tópico recursal que o recorrente destacará nessa oportunidade apenas com relação à diferença do adicional de sobreaviso porque o reclamante ele recebia um adicional de sobreaviso só que ele era pago de forma parcial pela Petrobras esse pedido desse adicional de sobreaviso parcial se restringe apenas ao período em que ele foi supervisor dentro da Petrobras ou seja só até outubro de 2014 pois bem os acordos coletivos da categoria petroleira eles prevêem o pagamento máximo de 144 horas mensais a título de sobreaviso parcial no caso ele intitula esse pagamento normativo com essa verba normativa adicional de sobreaviso parcial pedi apenas venha para ler por exemplo aqui o acordo coletivo de 2013 que abrange uma parte do período que também está sendo postulado na presente demanda cláusula 12ª parágrafo 2º a permanência à disposição da companhia na forma do caput fica limitada ao máximo de 144 horas mês ou em 3 finais de semana por mês conforme o caso independente da atividade exercida como se vê a Petrobras ela se compromete por força normativa a não exigir de seus empregados mais do que 144 horas mês de sobreaviso esse número se jude porque 144 horas mês que ela considera como se ele fosse trabalhar em sobreaviso durante 3 finais de semana sábado domingo 48 horas como são 3 96 144 98 144 por isso que isso justifica esse pagamento de 144 horas mês entretanto aí que o pedido do reclamante se baseia em que pese essa previsão normativa a Petrobras exigia que os empregados que recebiam esse sobreaviso parcial eles ficassem à disposição da empresa não só nessas 144 horas ou seja não só no final de semana era durante todo o período e aqui eu vou tentar demonstrar que isso ficou provado nos autos notadamente só para destacar logo o depoimento da testemunha da própria Petrobras que ela corrobora essa tese da inicial nesse sentido pede Vênia para ler determinados trechos aqui que interessam a esse pedido em específico excelências que trabalha de sobreaviso isso a testemunha da Petrobras arrolada pela Petrobras que após as 16h27 que era o horário que ele saía ficava com o celular na mão até as 7h da manhã do outro dia que o mesmo acontecia com o reclamante que durante a semana após as 16h27 ou seja durante a semana não sabendo o final de semana ele poderia ser chamado 3 a 4 vezes no mês que se o reclamante fosse um loco atender um chamado e ficasse até as 3h da manhã no dia seguinte trabalharia normalmente que a empresa dizia que poderia chegar mais tarde no dia seguinte mas não cumpria um intertício entre jornadas mais a frente mas antes dormiam no hotel e trabalhavam no dia seguinte que na época em que o reclamante era supervisor que é o período que se pleiteia não poderia desligar o telefone pois tinha que ficar sempre ligado inclusive nos finais de semana então excelência não se pleiteou simplesmente o pagamento do adicional de sobreaviso como equivocadamente entendeu o juiz de primeiro grau o juiz de primeiro grau me refere os contra-cheques comprovam o pagamento de sobreaviso e isso é reconhecido desde a inicial acontece o que se pleiteia a diferença são os demais dias o pagamento de um terço sobre a área trabalhada em relação aos demais dias que ele ficava e nesse sentido primeiro de destaque porque foi a testemunha rolada pela Petrobras agora vou pedir venda também para ler são pequenos trechos aqui das testemunhas foram duas testemunhas roladas também pelo reclamante especificamente com relação a esse pedido que após esse horário às vezes trabalhava quando havia chamado que isso ocorria umas duas vezes por semana que o depoente poderia ser chamado durante a semana após as 22 horas que nessas ocasiões o reclamante era chamado que em média poderia ser chamada após as 22 horas umas 3 ou 4 vezes por mês que nessas ocasiões permaneciam trabalhando até 1 e 30 2 horas da manhã que poderia acontecer de a jornada se estender até as 4 da manhã descansava um pouco e ia trabalhar esse foi o depoimento da primeira testemunha excelências na segunda testemunha arrolada pelo reclamante nesse caso que vem no período que o reclamante foi supervisor não poderia desligar o celular pois descaracterizaria o sobreaviso mais a frente ele destaca ficava o mês inteiro à disposição da empresa e caso quisesse fazer uma viagem tinha que conversar com o supervisor que o sistema de trabalho do reclamante era similar ao do depoente que sabe que o reclamante ficava de sobreaviso não sabendo informar se havia uma escala que o reclamante era supervisor assim silêncio o depoimento dessas três testemunhas ele foi convergente nesse sentido de que ele não ficava de sobreaviso apenas 144 horas e era remunerado por essas 144 horas o que se pleiteia são os demais dias do mês que ele também ficava de sobreaviso e que entende o reclamante que isso restou plenamente comprovado nos autos seja pelo depoimento da testemunha arrolada pela própria Petrobras ou pelo depoimento das duas testemunhas arroladas pela empresa por fim destaque que o comando sentencial na própria sentença ela reconhece o direito às horas extras decorrente da supressão do intervalo inter jornada ou seja porque no intervalo que ele era chamado decorrente desse chamado de sobreaviso inclusive durante a semana ela reconhece isso em sentença por isso o que pode se concluir que ele também tem direito a esse adicional o pagamento do adicional de sobreaviso de forma integral em relação a todos os dias do mês e não apenas nesse final de semana então excelência são essas as razões pelas quais apenas pela reforma da sentença nesse aspecto específico nesse pedido específico de diferença de adicional de sobreaviso e caso vossa excelência entenda pertinente revejam a proposta de voto tal como ela foi posta posta e agradeço aqui pelo tempo e bom dia a todos não doutor continuou fraqueada a palavra alguém pela Petrobras aí doutor Hugo doutor Hugo falou pela reclamante não foi ah doutor Hugo pela reclamante é tem doutora Tarsis mas não vem então eu queria somente relator mas não relator vai ser que a questão é muito brilhante a sustentação do doutor Hugo como todas que ele faz aqui mas eu estive relendo o voto sobre esse tópico é praticamente um tratado o voto só nesse tópico então não dá para eu ler aqui rebatendo as argumentações da tribuna mas eu mantenho o voto pelos seus fundamentos que são bastante sólidos e aprofundados pois não divergência doutor Valtercio pedindo venha doutor Hugo eu voto com relator pois não eu também peço venha apesar dele ter sustentado muito bem com bastante eloquência mas eu voto com relator também por unanimidade negócio provimento ao recurso da reclamada que deu suprimento parcial o recurso do reclamante nos termos do voto do relator agradecendo a presença do doutor Hugo obrigado excelência bom dia bom trabalho a todos bom dia número 12 requerir preferência pela reclamada advogada Samanta Lins processo número 39313 de 2016 agravante Elival Cardoso Coelho agravado Hotel Isoco SA relator desembargador Fires de Vila com a palavra relator pois não presidente estou dando provimento ao agravo de petição interposto para determinar o prosseguimento da execução na justiça do trabalho é como voto pois não franqueada a palavra eu não farei hoje não doutor obrigada continua franqueada da palavra advergência não a culpa é o relator também eu então por unanimidade Deus provimento ao agravo de petição nos termos do voto do relator doutor Samanta ainda tem outro processo mais dois doutor mais dois número 45 requerir preferência pela reclamada advogada Samanta Lins processo número 623002222 agravantes Sandra Barbosa Silva da Paixão agravado Banco Bradesco S.A. relator desbargador Pires de B com a palavra o relator pois não já estou com voto aqui em tela deixa eu ver aqui a conclusão estou negando provimento ao recurso da acionada dando parcial provimento ao recurso do autor para letrar conceder a justiça gratuita declarar anulidade da alteração prejudicial de 1998 quando desconsiderou a função de confiança e o CTVA da base de calma para a vontade dos pessoais estou certo? não sei acho que abriu o voto errado é uma grava de petição doutor desculpa deixa eu então é o 45 doutor eu ouvi só 5 eu não estou dizendo que eu estou 623 doutor Norberto já me socorreu a conclusão acontece isso aí normalmente não se preocupe com isso não isso aí todo mundo ouve errado desde quando 623 negando provimento ao gratificação eu acho que esse mesmo é Sandra contra Bradesco pronto ok negando provimento aqui a palavra também não farei uso não doutor estou com uma gravada obrigada então divergência não acompanha o relator unanimidade negou o movimento ao agravo nos termos do voto do relator número 18 requeriu preferência pela reclamada advogada Samanta Lins e também pela reclamada advogada Jorge Adésio Deda processo número 44602 de 2013 agravante 3R petróleo óleo gás SA agravados Antônio Marcos Amoriz estratégia soluções tecnológicas limitadas e alvorada petróleo SA relator desbagador Pires de Beira uma palavra relator não presidente eu estou negando provimento ao agravo de discussão pois não franqueada a palavra doutor mais uma vez eu não farei uso não só o restado eu agradeço doutor Jorge Adésio bom dia eu também não farei uso bom dia obrigado então a divergência não o relator doutor Jorge colocou uma barba aí agora está bem diferente doutor eu também não tenho divergência portanto por unanimidade negocio provimento agrava petição nos termos do voto do relator obrigado doutor doutora Samanta pronto finalmente eu me despeço doutores dos senhores muito obrigada pela atenção doutor Norberto doutor até a próxima tchau doutores até a próxima número 44 requeriu preferência pela reclamada advogada Jorge Deda processo número 1840 traço 44 de 2013 agravante alvorada petróleo se agravado Cedilson dos Santos da Conceição estratégia soluções tecnológicas limitadas ouro preto óleo e gás S.A. relator desembargador Fires de Biro uma palavra relator pois não presidente deixa eu ver aqui a conclusão estou negando o provimento do agravo da alvorada passando esta decisão a integrar na solidariedade o dispositivo do acórdão de páginas 662 barra 667 ID 48 9F 681 com o transcrito estivesse é com o voto pois não não aqui era a palavra bom dia a todos de novo bom dia excelentíssimo senhor doutor Norberto excelentíssimo senhor relator doutor Pedro Ribeiro e doutor Vontenso bom dia bom dia bom dia ministério público servidores e colegas eu só queria trazer a reflexão é um dado esse processo idêntico ao anteriormente julgado é também idêntico a vários outros processos foram julgados nessa turma e o que se discute é a existência ou não de um grupo econômico entre a Estratagel que é a reclamada originária e a Auro Preto que hoje se denomina 3R como está no processo anterior há também uma alegação nesses processos não só de grupo econômico como também de sucessão de fato a documentação trazida no agravo e residentes altos são documentos produzidos pela Estratagel da própria Ouro Preto também e demonstram que houve de fato uma sucessão além de participar do grupo econômico a Estratagel simplesmente desapareceu ambas as empresas funcionaram com os mesmos objetivos na mesma localidade com os mesmos sócios ora a pessoa física ora a pessoa jurídica desses mesmos sócios e isso está documentado no processo então é isso meu pronunciamento é o que eu gostaria de trazer para a reflexão de vossas excelências muito obrigado pela atenção não estou fraqueada a palavra bom eu antes de passar a palavra ao relator ou se caso ele queira realmente pronunciar eu também a princípio não tinha feito divergência mas eu estranhei um pouco pelo fato de ter sido dado a solução diversa desse processo em relação ao anterior que aparentemente é o mesmo é o mesmo caso eu digo aparentemente porque a gente está cansado de saber que processos tem nuances algum processo pode ter algum fato ou alguma circunstância que faça com que se decida de alguma forma diferente mas eu sinceramente não me lembro de ter visto nenhum caso desse e nós já julgamos algumas dezenas creio eu e não é de hoje isso já tem mais de 5 6 anos atrás e sempre deu-se deu-se a como é que se diz o provimento quando a alvorada petróleo é a é a recorrente no sentido de reconhecer que houve realmente essa sucessão empresarial conforme inclusive decidido no último processo que nós julgamos agora tem 5 minutos atrás então a não ser que realmente haja uma nuance diferente eu peço venha ao relator para divergir no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer a sucessão empresarial da parte da Orupeto Oligás SA hoje se chama esse processo nem consta isso pelo menos não tem aqui na na eu estava olhando aqui na no bolso do processo não estou vendo aqui mas é a outra que foi sucedida inclusive já é outro nome agora 3D3 alguma coisa assim para reconhecer enfim para reconhecer a sucessão empresarial requerida pela recorrente então eu passo a palavra ao presidente eu realmente vou ter que rever esse voto eu não pedi vista porque também me parece que eu já tratei de maneira diferente a mesma matéria examinar mais detidamente pois não doutor então desbargador Valter esquece para manifestar agora ou aguarda a vista não vou aguardar pois não então então fica adiado o julgamento em virtude do pedido de vista regimental formulado pelo relator após o seu voto no sentido negar provimento ao agravo o voto divergente do embadão Roberto Frederico dando provimento ao agravo para se reconhecer a formação de grupo econômico da empresa Estratagel e Ouro Preto com Ouro Preto Poligás S.A. e de ter sido franqueada a palavra as partes esse processo retornará em uma audiência virtual uma sessão de grupo virtual já que houve já a franquia da palavra as partes agradecemos a presença do do doutor Jorge Edésio Muito obrigado a todos obrigado pela atenção mais uma vez um bom trabalho eu vou pedir licença para me retirar bom dia Obrigado bom dia Bom dia Doutor Número 8 Requereu preferência pelo autor advogado Leonardo Bãos Processo número 264 20 2021 agravantes Bruna Santos Azevedo e Aline Santos Azevedo agravados e Guatemi Constituição Limitada e João Paulo Menezes de Santos Relator Desbagador Pires Gibeiro Com a palavra o relator Pois não presidente Bruna e Aline e agravados e Guatemi Exatamente E aqui a conclusão Eu nego o provimento agravado de São Pois não Desbagador Franqueada a palavra Excelentíssimo senhor presidente Excelentíssimos desembargadores presentes direto membro do Ministério Público senhores servidores e advogados presentes muito bom dia Bem eu sou advogado de das embargantes que tiveram um imóvel penhorado por ordem do juízo trabalhista de primeiro grau no curso de uma execução trabalhista em que figura como executada a empresa Iguatemi Construções as embargantes adquiriram dois imóveis que eram então de propriedade da Iguatemi Construções essa aquisição senhores ela se deu no ano de 2015 nós colacionamos ao processo instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em 20 de agosto de 2015 inclusive com firma reconhecida onde consta o selo com a data de reconhecimento de firma demonstrando que se trata realmente de um negócio jurídico que foi celebrado no ano de 2015 naquela oportunidade no contrato que foi colacionado aos autos pode-se verificar que as embargantes adquiriram os imóveis junto a uma outra empresa chamada Metro Engenharia essa empresa por sua vez adquiriu os imóveis da Iguatemi Construções no ano de 2014 em 27 de agosto de 2014 cujo contrato também foi colacionado aos autos e consta também o selo de autenticidade de reconhecimento firme do ano de 2014 esse imóvel ele não foi levado a registro não foi possível ser feita a escritura de compra e venda desse imóvel desses dois imóveis porque havia uma hipoteca tomada pela Iguatemi Construções junto a Caixa Econômica Federal essa é aquela aquela situação muito comum em que um empreendimento foi financiado pela Caixa Econômica e naturalmente a Caixa exige que o imóvel fique alienado como a Iguatemi Construções não pagou as dívidas com a Caixa Econômica o imóvel permaneceu com alienação fiduciária e isso impediu que a Metro fizesse o registro da escritura e no momento em que a Metro Engenharia vendeu para as minhas clientes as embargantes consignou no contrato essa observação olha esse imóvel ele não vai ser possível ser transferido agora porque tem uma pendência com a Caixa Econômica que precisa ser resolvida mas a despeito disso essa situação foi explicitada no contrato as embargantes adquiriram os imóveis no ano de 2015 de boa fé pagaram o preço que está demonstrado também nos autos e exercem a posse mansa e pacífica com ânimos de dono desde o ano de 2015 posteriormente no ano de 2018 começaram a surgir as ordens de indisponibilidade de bens da Iguatemi construções certo portanto três anos depois da aquisição dos imóveis pelas embargantes quando as embargantes finalmente tomaram conhecimento da existência dessa situação nós então ingressamos com a oposição de embargos de terceiro no curso da execução trabalhista e colacionamos todos os documentos que constam nos autos que demonstram essa situação fática que inclusive é inquestionável e não foi sequer questionada pelo reclamante pelo execuente do processo nós temos diversos embargos de terceiro idênticos a esse excelências todos nós logramos esse inclusive nós tivemos essa semana uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho confirmando uma decisão de primeiro grau e confirmada pelo TRT da quinta região reconhecendo que esses imóveis foram realmente adquiridos pelas embargantes portanto não podem ser alvo de penhora trabalhista eles não pertencem mais à empresa Iguatemi Construções na sentença desse processo que nós estamos analisando o juízo de primeiro grau ele firmou uma premissa da Tavenia equivocada do Podio Estafático quando ele diz o seguinte abre aspas com efeito a prova documental carregada nos autos não atesta serem os bens penhorados de propriedade da embargante inexistiu registro de contrato de compra e venda no cartório de imóveis tampouco foi juntado o instrumento particular de compra e venda ora excelências essa premissa fática que orientou a sentença de primeiro grau ela é equivocada da Tavenia porque foi sim juntado o instrumento particular de compra e venda que só não foi registrado por conta do embaraço existente com a Caixa Econômica Federal então essa situação ela é relativamente simples de ser analisada a prova documental nos autos ela é fala por si só e eu faço inclusive a vossa excelência do apelo até do ponto de vista social porque essas duas senhoras adquiriram um imóvel de boa fé elas sabiam da pendência com a Caixa Econômica Federal então quanto a isso não há dúvida que é preciso resolver o problema com a Caixa Econômica para que elas possam receber a escritura porém elas não podem ser penalizadas com a perda de um imóvel por conta de reclamações trabalhistas da empresa que construiu o empreendimento cujos débitos inclusive são posteriores à época em que elas adquiriram os imóveis então faço aí o apelo a vossas excelências que especialmente ao desembarrador relator que por gentileza verifiquem essa situação que realmente tem um impacto muito grande para a vida dessas duas senhoras muito obrigado pois não doutor Leonardo continuou a franquear a palavra relatou se algum atendo não justamente eu vou pedir vista porque eu já tenho até o comando aqui para o gabinete para fazer um reexame porque realmente o fundamento do voto é essa questão de uma hipoteca da caixa está claro inclusive um contrato que tinha as ciências adquiriam quem poderia opor isso seria a caixa jamais os credores trabalhistas então eu pedi ao gabinete para reanalisarmos o caso o pedido de vista pois não então fica adiado o julgamento em virtude do pedido de vista regimental formulado pelo demarador relator após o seu voto após o seu voto no sentido de negar provimento agravo foi não pode até declarar a conclusão do julgamento mas eu só queria pedir ao advogado antes que ele saia como ele mencionou outros processos inclusive um confirmado do TST se pudesse passar isso para o meu gabinete qualquer coisa perfeitamente é porque julgamos essa semana é que saiu essa semana o julgamento do TST eu avisei ao gabinete que pedi isso ao senhor faremos isso agradeço muito a atenção e peço licença para me retirar desculpa interromper até que eu fiquei com medo do advogado sair antes de eu falar não tem problema sem problema doutor sem problema o demagador Valtécio aguarda em torno de vista eu também eu também vou aguardar então fica adiado em virtude de vista do relator após o seu voto e negando o provimento e de ter se franqueado a palavra às partes o processo retornará em uma sessão virtual obrigado agradecemos ao advogado obrigado a todos bom dia bom dia número 41 doutora Thelma oi antes de antes de desculpe antes de pregoar este eu poderia ver se o doutor Russomano já se encontra na sala aquele do processo doutor Eliel não doutor Eliel está aí presente só dois eu acho que agora já podemos então já é final da manhã acho que já não há problema em um em aprego esse processo né porque já se passaram quase três horas da sessão nove e meia dez horas se a pessoa não aparecer não comparecer mesmo que compareça e diga eu estou aqui volto depois quando dá umas dez horas não aparecer normalmente bota para julgar quando é o caso não pois não pois não então vamos julgar esse primeiro então já que doutor Eliel já pediu faz tempo e eu prometi que antes do intervalo iria mandar prego a ele então por favor número 30 requeriu preferência pela reclamada advogado Mozart Vitor Russomano Neto e pelo autor advogado Eliel Jesus Teixeira processo número 711 17 2015 agravante Banco Bradesca S.A. agravado Conceição Maria Souza Azevedo relator desembargador Valtercio de Oliveira com a palavra relator Presidente primeiro eu chamo a atenção de que missa e maré vai dizer meu pai se espera no pé é verdade o doutor Russomano e o doutor Eliel já não é mais criança já é um suêpe seus 78 anos 80 quase quase estou estudando parcial provimento agravante para determinar a aplicação do PCAE na fase prejudicial e da taxa a partir do ajuizamento da ação pois não devagador franqueada a palavra ok excelência muito obrigado sem sustentação sem sustentação pois não continua franqueada a palavra a divergência então sem divergência por unanimidade deus provimento parcial agravante petição nos termos do voto do relator agradeço a presença e a paciência do doutor Eliel Teixeira eu que agradeço a deferência muito obrigado boa sessão a todos igualmente doutor agora agora o número 41 requeriu preferência pelo autor advogado Irã Belmonte da Costa Pinto e a doutora Juliana Sodré pela reclamada mas não foi feita o pedido pelo portal do TRT sim processo o número 150395 de 2017 recorrente Israel Reis Santos recorrido Banco Bradesco S.A. relator desembargador Valtecio de Oliveira pois não uma palavra o relator presidente analisei atentamente o processo estou negando provavelmente a recurso pois não franqueada a palavra notícias desembargador presidente meus cumprimentos bom dia que estendo a nova desembargadora relator doutor Valtecio doutor Pires Ribeiro a senhora representante do Ministério Público servidores doutora Juliana minha colega Xadves todos os advogados aqui presentes desembargador presidente gostaria de perguntar por gentileza ao desembargador relator se possível é procedente excelência o senhor está referindo os danos morais dos materiais como pleiteado na vestibular é isso excelência se for nesses termos aí eu abriria a mão da sustentação o senhor está se referindo aos honorários é isso? pelo que eu entendi o desembargador relator está deferindo os danos morais dos materiais só verificar qual o valor que está sendo deferido para que eu possa até se focar e abrir mão da sustentação pois não deixa eu ver aqui obrigado excelência eu ligo o voto é longo também bastante longo é um tratado deixa eu ver aqui ele está doutor ele está negando ele está negando provimento a recurso não deferiu nada não ah tá entendi errado eu liguei provimento ah entendi então tudo bem eu gostaria de falar rapidamente excelência para poder tentar convencer o desembargador relator e vossas excelências bem esse processo que envolve a questão de doenças ocupacionais me deixando bastante intrigado e uma inquietude muito grande ao longo dos meus poucos anos de advocacia mas temos que observar que o laudo perencial não é o único elemento de prova residência dos alvos estamos falando de um vínculo duradouro de mais de 30 anos o seu único empregador esse senhor Israel ao longo do vínculo empregatístico só teve afastamento pelo INSS com auxílio doença acidentária em B91 todos os afastamentos dele o INSS sempre reconheceu o NETEP o Nexo técnico epidemiológico das suas patologias o LERDORT síndrome do INSS do CAR epicondilite tendinopatia todas as patologias o lesão por esforço repetitivo doença osteomuscular DORT oriunda do trabalho data vênia o laudo perencial equivocado em nenhum momento reconhece nenhuma patologia isso que é intrigante isso que gera uma inquietude como é que o perito vem a juízo e falar e declarar que não reconhece nenhuma patologia ao longo de um histórico de um vínculo longo de mais de 30 anos uma vasta prova documental de exames relatórios médicos laudo do INSS que atesta o Nexo técnico epidemiológico e um laudo do Sereste mencionamos essas provas documentais e foi uma detalhada no Recurso Ordinário onde existem inúmeras provas contra uma e o laudo do juízo data vênia equivocado ele é contraditório na resposta do quesito de número 3 o perito ele entra em total contradição com as suas alegações o que demonstra sua fragilidade no seu quesito número 3 foi questionado o seguinte essa vez abre aspas se o trabalho não foi uma das causas é possível isolar causa externa geradora do dano ele responde o trabalho é uma das causas ora se o trabalho é uma das causas ao menos esse perito reconheceu a concausa no mínimo no mínimo a concausa então gostaria de ponderar excelências ponderar o desembargador relator considerando que é o único vínculo de mais de três décadas esse trabalhador na condição de bancário histórico divino empregatício onde essas agências bancárias não possuíam nível de conforto de trabalho já conhecido por vossas excelências de diversos julgamentos de outras demandas e essas estruturas do ambiente de trabalho eram praticamente banquetas de madeira num processo histórico não havia o banco não prova vamos usar prova do banco ele não prova que oferecia condições mínimas de trabalho já colocou o NR16 do Ministério do Trabalho e Emprego o Banco não havia ginástica laboral no ambiente de trabalho não havia estrutura mínima adequada de trabalho não havia profissional de saúde para explicar sobre a ergonomia sobre postura eu gostaria de ponderar com vossas excelências ponderar com o desembargador do ator se puder rever a proposta de voto considerando essas situações fáticas aqui trazidas na tribuna virtual para vossas excelências normalmente se tratar de um vínculo extremamente longo longo e duradouro onde tiveram diversos afastamentos pelo INSS todos com B91 obrigado excelências pela atenção pois não doutor continuou franqueada a palavra excelência eu vou bom dia primeiramente a todos eu vou fazer o uso da palavra caso haja alguma divergência pois não doutor doutor Norberto eu rapidamente esse processo eu já tenho cuidado com todos os processos esses que tratam de acidente de trabalho doença ocupacional me faz ainda rever mais ainda porque eu sei o quanto é dolorido a pessoa ter um problema e não ter o benefácio ou uma análise contundente da questão eu digo aqui o seguinte já no relatório das funções efetivamente desempenhadas pelo trabalhador consoante entrevista feita com o próprio reclamante fica evidente que o autor não elaborava uma digitação constante em todos que ele trabalha aqui as atividades dele refere tecidos esse primeiro e único emprego foi admitido em 7 de janeiro de 94 para exercer a função de contínua foi submetido a exame de saúde ocupacional recebeu treinamentos operacionais refere quem não recebeu treinamento de segurança ou ergonomia iniciou as atividades trabalhando em turno de 6 horas e a partir de 2001 passou a trabalhar em turno de 8 horas iniciou as atividades na agência do Banco Polônico na Avenida Costa Pinta em Camarçaria na atividade contínua preparava pagamento das empresas arrecadação de tributos da Embasa Terabaria Coelva e etc a partir de abril 95 passou a função de escriturário passou a fazer atendimento ao público arquivos e datilografia de cheques e contratos em outubro 96 passou a atuar como preparador de produtos e serviços recebia relatórios em malote e separava por setores além de fazer atendimentos conforme rodízio de carteiras passou a operar a Telex para fazer ordem de pagamento a partir de novembro 97 passou a atuar com assistente administrativo aí eu vou transcrevendo todo o histórico dele e eu louvo inclusive porque no fim ele chegou a ocupar cargos a mais destaque inclusive com o gerente o referido histórico só já faz desaparecer porque ele diz aqui teve deixa eu para ser fiel aqui a partir de setembro de 2005 foi promovido a gerente de contas pessoa física e voltou a fazer as mesmas atividades que gerente de atendimento do Excel em setembro de 2010 passou a função de gerente de pessoa jurídica refere que teve acidente de trabalho a sofrer queda de escada no banco sofrendo estiramento dos tendões no tornozeiro esquerdo houve emissão de CATE e não houve afastamento teve afastamento previdenciado em 2016 devido a dores crônicas em membros superiores foi emitida a CATE pelo sindicato e o INSS concedeu o benefício PS91 de julho a novembro de 2016 teve alta na data da perícia ao retornar ao trabalho voltou a realizar as mesmas atividades sem restrições teve novo afastamento em novembro de 2017 pelo mesmo motivo retornou as atividades no mesmo mês também com alta na mesma data da perícia atualmente trabalhando na mesma agência porém fazendo atividade de renegociação de dívidas conforme a aula do médico pericial ID DFF 3217 página 4 o referência histórico por só já faz desaparecer para visualizar o relatório fornecido pelo SERET de que as patologias eram ocupacionais pelo simples fato de ter atuado em diversas funções bancárias e dias de passagem não foi em digitação durante longo tempo que ele trabalhou ao contrário foi pouco período então o voto é muito extenso e eu vou pedir venha a doutora Irã sempre além de cordato muito competente na sua manifestação mas eu analisei a miúde o voto eu vou manter a proposta de voto o 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 voto eu relio o voto do voto extraordinário uma análise bem aprofundada mas pelo fato de se tratar de um trabalhador de banco e que teve afastamento B91 e que foi trabalhou somente para essa empresa eu vou analisar mais detidamente a questão da a doença eu já sei que é degenerativa pelo laudo mas é a questão de fato contributivo até porque há uma afirmação de que havia risco nas atividades enfim eu vou analisar mais detidamente já passei no gabinete inclusive com esses comandos dessa análise cuidadosa eu peço isso presidente nesse caso eu sugeriria que a doutora botasse na pauta a tela presencial e a doutora Juliana se manifestaria caso o doutor Pires faça a divergência exatamente eu concordo a ideia é excelente até porque a questão exige um debate mais profundo e uma tela presencial seria melhor isso do Norberto lembrando que doutora Juliana não pediu sustentação pelo portal nesse caso eu particularmente considero precuso e agora eu peço que mantenha a tela presencial já por um destaque meio apenas para que a gente possa manter entre os componentes da turma do Ministério Público mas não para fim de sustentação oral pois é a doutora infelizmente não pediu não requeriu a sustentação através da via própria não tem como pedir não tem como realmente eu tinha esquecido a doutora chamou atenção eu realmente tinha esquecido disso infelizmente um lápis aqui do escritório a gente não conseguiu fazer a tempo a inscrição então o processo vai ficar adiado virtude do pedido de vista regimental formulado pelo embargador Pires Ribeiro após o voto do relator no sentido negar provimento ao recurso e de decifra que ela parava as partes eu vou aguardar a manifestação do doutor Pires para depois poder me manifestar e o processo retornará para uma processão a pedido por destaque do desembargador Pires Ribeiro para a discussão sobre as questões que poderão ser trazidas então até agradeço a presença dos advogados muito obrigado a todos um bom dia peço licença para me retirar tchau boa tarde a todos número 6 requeriu preferência pelo autor advogado Ricardo Caldas Pinheiro processo número 9131 de 2018 agravante Orlando Santa Rosa de Carvalho agravado Centro de Integração Familiar CEIFAR relator desembargador Pires Ribeiro com a palavra o relator eu vou abrir aqui já o voto número 6 agravante de edição de erro Orlando contra Centro de Integração estou rejeitando as preliminares a preliminar suscitada pelo agravado no mérito negando provimento ao agravamento de santo o Hinaldo Baradou franqueada a palavra bom dia a todos os advogadores senhores aos demais participantes do debate meu nome é Ricardo Caldas e farei uso da palavra em nome do exequente agravante pois não senhores o objeto do nosso agravo foi no sentido de combater a decisão a cor que entendeu pela impossibilidade dos bloqueios das contas da executada por entender que os valores ali constantes são oriundos de contatos com o ente público no entanto esse entendimento da integralidade dos valores serem oriundos desses contratos com o ente público não foi provado agravado ela não faz prova ao contrário o agravante ele consegue demonstrar no processo destacando o próprio estatuto da executada onde mostra que existem outros meios de ganhos através de contribuições de associados mensalidades de anuidades realizações de eventos existe a gente também pontuou no próprio agravo de petição fizemos alguns destaques acerca dos extratos bancários que existem valores de clientes de empresas executada é uma clínica que embora preste esse serviço social e que receba os valores de convênios junto à prefeitura ao estado mas existem também remunerações particulares existem atendimentos particulares e essa distinção dos valores não ficou provada no processo nos autos e desses extratos se percebe diversos valores e ao meu ver não ficou não foi possível identificar exatamente quais valores são oriundos dos contratos com o ente público e quais valores são pagamentos e remunerações de contratos de atendimentos particulares por conta disso a gente agravou da decisão que determinou o desbloqueio da conta e a devolução do valor deixando a execução quase que impossível de acontecer porque não há distinção dos valores talvez seja impossível detectar e reconhecer a diferença daquelas quantias depositadas nas contas da executada então esse é o nosso objetivo de tentar reverter essa decisão do juízo de piso e estou aqui com essa sustentação agradecendo a todos pela noitiva pois não não estou obrigado continuou franqueada a palavra senhor presidente não há mais ninguém a se manifestar da tribuna eu reali o voto enquanto ouvi atentamente o advogado da tribuna eu tenho tido muito cuidado com esses casos porque as vezes a entidade recebe realmente por menos mas ao lado disso as vezes recebe muito mais outras receitas mas não é o caso aqui o valor bloqueado eu reconheço que há créditos de outras mas o montante bloqueado é decorrente de verbas públicas mesmo e o valor também de terceiro que foi comprovado que foi de terceiro que era dar uma doação para a construção de uma casa própria de pessoas carentes mas tudo isso está no voto muito bem explicado e eu mantei o voto não advogador advogador apetece com o relator com o relator eu também peço bem advogado do recorrente eu não divirjo o relator também por unanimidade rejetou sem preliminar e no mérito negou os provimentos ao grave petição nos termos do voto do relator agradeço a presença do advogado eu que agradeço muito obrigado bom dia a todos até a próxima já são meio dia e um agora então nós vamos fazer nosso intervalo falta quantos ainda doutor Thelma quantos senhor presidente treze 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 foi que chamou algum advogado chamou advogado senhor presidente no meu processo eu não vou poder aguardar eu tenho audiência agora à tarde eu queria saber se a senhora pode só proclamar o resultado é o 577 de 48 é o 23 da ordem é o número 23 deixa eu ver aqui só o doutor Ramiro então então o apregou esse é o número 23 processo número 577 48 de 2016 agravante MKS Caldeiraria Indústria e Comércio SA agravado ala Conceição de Carvalho Cassimiro Silva Rodrigues relator desembargador Pires de Beira com a palavra relator não presidente é eu estou negando provimento do agravamento de petição não excelência não farei uso da palavra eu agradeço que eu sou agravado advergência não acompanho o relator então por unanimidade negou provimento agravamento de petição nos termos do voto do relator agradeço excelências boa tarde bom trabalho boa doutor muito obrigado bom dia doutor Adriano eu também se for possível eu gostaria só do resultado do meu então porque eu realmente teria outro compromisso à tarde possível sim qual do senhor doutor número 20 tem advogado da outra parte aí não não doutor então pode chamar o número 20 requeriu preferência pelo autor advogado Adriano Leite Palmeira processo número 52358 de 2017 agravantes Sérgio Cruz Santos Petróleo Brasileira Petrobras agravados os mesmos relator de barradão Norberto Fred eu rejeito a preliminar inulidade da decisão que jogou os embargos à execução constante do apito da reclamada e nego provimento tanto ao recurso do reclamado quanto ao recurso do reclamante a divergência não acompanha a sua excelência então por unanimidade então rejeitou se a preliminar e nego provimento a ambos os apelos nos termos do voto do relator agradeço a vontade boa tarde a todos o Fábio também está querendo só o resultado não não eu só queria você vai fazer a pau não né então você vai fazer a pau o intervalo vou fazer o intervalo até uma hora é isso até 1h05 até 1h05 são 2h05 agora nós vamos fazer nosso intervalo e retornar às 13h05 muito obrigado até daqui a pouco até daqui a pouco pois não eu caso vossa excelência doutor valteci queiram prosseguir eu não teria oposição não doutor Norberto por quê faltam poucos processos agora só 10 ou 11 nem todos estão aqui exatamente então a sequência conclui logo se for malvito para o nosso tem um que é é segredo de justiça né às vezes pede a coisa simples mas não foi se não pedisse não veio ainda doutor tem um segredo de justiça e tem um segredo de justiça adiado mas ambos não chegaram ainda se não chegar julga ele faz todos deixe ele para o fim é então tá bom então eu acato então a sugestão vamos seguir então número 15 requereu preferência pela reclamada advogada Vanessa Salles processo número 432 29 de 2019 recorrente Flávia Regina dos Santos Pinto recorrido companheiro do metrô da Bahia relator desmagador Norberto Freire eu dou parcial provimento ao recurso da reclamante para excluir da condenação o provimento de honorários advocatícios em face da mesma se beneficiar da justiça gratuita franqueada a palavra se não houver a parte contrária não há necessidade de excelência não continuou franqueada a palavra a divergência eu concordo a vossa excelência por unanimidade Deus promete o parcial recurso nos termos do voto do relator obrigada a presença da advogada número 10 requeriu preferência pelo autor advogado Vitor Barros Lobo pela reclamada advogada Brisa Carneiro processo número 312 10 de 2020 recorrentes André Carlos Conceição Ribeira e condomínio Parque das Donas recorrentes os membros relatores embargador Pires de Vila uma palavra relator pois não presidente estou negando provimento ao recurso do condomínio e ao recurso também ao recurso do André pois não franqueada a palavra Bom dia excelências bom dia a todos tendo em vista o que foi o improcedente o recurso da parte reclamada do condomínio eu gostaria de fazer algumas meras considerações sobre o tema principalmente em questão da perdão da multa do 477 inicio com essa questão da multa onde foi decidido através da ressentença a aplicação da multa alegando que apesar do veículo ter sido finalizado em 20 do 8 de 2019 a quitação das verbas teriam ocorrido em 11 do 9 de 2019 ocorre que houve um equívoco inclusive juntamos no próprio bojo do recurso onde foi juntamos o comprovante de pagamento das verbas recisórias que foi realizado no dia 27 do 8 ou seja apenas 7 dias após a demissão ao desligamento do funcionário na hora reclamante então foi apenas 7 dias cumprindo o prazo estabelecido pelo 477 então houve um equívoco em relação a esse julgamento na sentença não cabendo então a aplicação dessa multa em relação a questão da duração do vínculo empregatício também temos entendimento contrário da ressentença tendo em vista que o funcionário havia sido contratado inicialmente por um contrato apenas de 90 dias temporário e apenas quase 45 dias após a finalização desse contrato ele foi recontratado de forma definitiva tendo em vista que surgiu a vaga disponível e por ele ter prestado serviço ao condomínio o condomínio entendeu que por ter experiência o convidou novamente para fazer parte do quadro de funcionário de forma definitiva que foi aceito pela parte e assim foi feito até a finalização do contrato de forma infelizmente por justa causa então tendo em vista as datas inclusive inicialmente ele foi contratado de fevereiro de 2018 até o dia 10 de abril de 2018 que foi o primeiro contrato por prazo determinado posteriormente ele foi recontratado no caso de forma definitiva em junho de 2018 ou seja quase 45 dias depois que houve esse convite que surgiu na verdade essa vaga então por esses motivos requer pela reforma da ressentência nesses pontos sem mais estou franqueada a palavra eu souvênia o relator eu tenho uma divergência que antes eu não tinha antes formulado mas agora durante a pronúncia da advogada eu me atentei para uma coisa o 477 da CLT salvo engano na minha parte que eu não estou aqui com o texto da lei agora prevê que é devida a multa recisória em caso de não pagamento das verbas no prazo determinado naqueles casos em que o reclamante não seja o responsável pela pela rescisão do contrato ou seja ele tem direito quando não é ele quem dá a causa no caso aqui houve justa causa e foi reconhecida no voto a justa causa ele deu ele deu então causa a ruptura do contrato logo no meu entendimento ele não tem direito a essa multa então minha divergência é pedindo venha ao relator de dar provimento ao recurso da reclamada parcial no caso já que é outra matéria e nessa eu peço venha à advogada eu estou com o relator para extirpar a condenação a multa da 5477 da CLT porque a excelência foi o prazo também foi perdão o demagador Valtercio o doutor Pires quer se pronunciar não é doutor Pires eu realmente vou manter o voto porque eu não vi assim nenhuma prova contrária que já consta do TRCT quanto a questão de dar e eu não levo em conta o motivo de desligamento para efeito de aplicar a multa mas apenas o pagamento de festivo não se restaram parcelas mesmo por justa causa teriam que ser pagas em tempo enfim mantenho o ponto eu peço que venha o embagador Norberto porque eu entendo que ainda que sendo expedido por justa causa o empregado tem sempre direito a parcelas férias proporcionais férias regulares então faz justo sempre o 13º férias não o 13º proporcional então eu peço venha e acompanha o relator pois não então proclamando o resultado quanto ao recurso do reclamante por unanimidade negócio provimento quanto ao recurso do reclamado por maioria também negócio provimento vencido do embagador Norberto que ele dá provimento parcial para extirpar da condenação a multa do artigo 477 da CLT excelência posso agradeço pois não doutora perdão a excelência porém a questão da data que o desembargador Pires se manifestou eu juntei inclusive juntamos aqui o comprovante de que foi pago na data correta é um comprovante de depósito aqui foi no dia 27 do 8 ou seja foi nas 7 dias após a doutora já foi encerrado o julgamento mas se houver qualquer omissão em análise de prova dos autos porque no meu voto eu digo que não há esse comprovante mas pode ser um equívoco do gabinete nós somos humanos qualquer coisa pode haver um embarque de declaração alegando omissão no exame de alguma prova não há problema não há prova inclusive que está no bojo do próprio recurso e aqui já encerrou o julgamento a gente já não pode fazer mais nada na sessão não é isso presidente exatamente exatamente a questão de economia processual por algo que está no bojo do processo mas uma vez que já foi proclamado o resultado não há como voltar atrás a não ser que haja um erro assim abal muito sério justificam que não é o caso aqui agora é que é questão de uma data realmente que está clara no bojo do sua excelência está sendo insistente eu peço perdão doutor mas é perante a sua está sendo insistente ok eu agradeço a sua presença um bom dia número 33 requeriu preferência pelo reclamado advogado Sérgio Ricardo Conceição Vieira processo número 813 58 de 2019 recorrente Leonardo Souza dos Santos e gráfico incorporadora limitada recorrente aos mesmos relatores de embargador Pires de Beca 33 Obrigado Uma palavra ao relator Pois não presidente eu deixa eu ver localizar a conclusão boto um pouco longo estou chegando cheguei aqui no final estou dando provimento ao recurso do reclamante para excluir a condenação do reclamante em honorários ante a auspiciência e nega provimento ao recurso da reclamada não advogado franqueada a palavra bom dia a todos ok então está correto o voto era esse mesmo sim era esse mesmo o voto apregoado é é isso mesmo é o 813 pronto é isso né qual a palavra o advogado da parte seria na verdade provimento parcial recurso reclamante para excluir os honorários se a excelência me permite porque há outras matérias né que eu não isso então eu peço até uma para fazer a educação aí na certidão mas já está assim doutor parcial eu acho que não tá tinha dar para ouvir parcial é só é só a palavrinha parcial agradeço ao doutor Valteci mais uma vez foi não então o advogado é por favor com a palavra bom dia a todos excelentíssimo desembargador presidente excelentíssimo desembargador doutor Valteci excelentíssimo desembargador relator doutor presidente ministro ministério e colegas entendi pela conclusão do voto que a matéria destinada ao recurso do reclamante apenas foi provido no que se refere aos honorários advocatícios e por conta disso não farei a sustentação com relação ao ao recurso específico do reclamante com relação ao recurso da reclamada trata-se aí no caso em pauta de prova documental a reclamada foi condenada ao pagamento de diferenças de FGTS quando nos autos constam documentos que comprovam que o recolhimento foi feito de forma integral peço venha vossa excelência e peço a atenção no que se refere a análise do documento de ID 3i970AB que é um extrato de FGTS onde comprova-se todos os recolhimentos bem assim o extrato analítico que foi juntado também no ID E32CD00 e finalmente o TRCT que foi juntado no ID F89212D o que é que ocorre além dos recolhimentos normais que foram feitos diretamente na conta vinculada do reclamante pelo simples fato do reclamante ter sido despedido em dia 6 do mês 9 de 2019 o recolhimento referente ao último mês foi recolhido especificamente no termo de decisão de contrato de trabalho juntamente também com o escopo que for adunado no ID E32CD00 onde há o recolhimento total não só da remuneração do FGTS referente ao mês como também a multa dos 40% o conta disso é que se pede que seja expurgada da condenação as matérias referentes ao FGTS ou que pelo menos que seja apurado o valor total devido e abatido os valores que foram efetivamente e comprovadamente recolhidos nos autos para que se evite o enriquecimento sem causa por conta do obreiro outro ponto de sustentação é no que se refere a condenação que fora imposta a reclamada de pagamento de multa normativa em função de um pedido específico do reclamante o pedido que geraria hipoteticamente o pagamento da multa normativa seria a suposta ausência de contrato de convênio de farmácia entretanto a reclamada se desvencilhou desse ônus quando no ID 91AA3AC junta aos autos um documento que é justamente o convênio de farmácia feito diretamente com a empresa denominada Multimais Card Convênio Prêmio onde se tem inclusive como objeto se permitirem o objeto apresente a administração das compras de mercadorias e serviços efetuados pelos funcionários associados diretores e colaboradores da contratante a contratante é exatamente a empresa reclamada gráfica incorporadora limitada portanto o que se exige na norma coletiva é exatamente a simplesmente a obrigação de fazer que seria a consolidação da contratação do convênio que ficou restado provado através desse documento que for agora revelado seu ID e sendo este o único escopo o único mote que levou a condenação da multa normativa e provando-se que houve o cumprimento da obrigação de fazer pela reclamada o consecutário lógico entende a sustentante que deveria também cair por terra a condenação da multa normativa foram essas as razões que me trouxeram à tribuna pedindo portanto que seja data máxima vênia respeitosamente revisto o voto do eminente desembargador relator no sentido de que provado a existência de contrato de convênio de farmácia seja julgado improcedente o pedido de multa normativa bem assim que sejam abatidos ao menos todos os valores que foram recolhidos a título de FGTS para que seja impedido o enriquecimento sem causa por parte do obreiro muito obrigado são essas as razões da reclamada não doutor relator tem alguma observação sim presidente eu examinei o voto enquanto ouvi atentamento advogado a questão da FGTS eu me reportei no voto a todos esses ideias que foram falados da tribuna mas eu coloquei depois no voto justamente de que de qualquer forma se houver qualquer aquilo que está ressalvado abatimento que estiver comprovadamente recolhido e quanto a multa normativa eu reconheci no voto que a reclamada comprovou o convênio mas como a finalidade do convênio é justamente beneficiar o trabalhador houve determinação de que apresentasse o cartão específico da trabalhadora não foi juntado então pelo menos no meu entendimento cabe a multa porque a finalidade do convênio não restou cumprida em relação especificamente a reclamada daí eu manter o voto pois não eu noto inclusive que quanto ao FGTS o voto diz expressamente escreve a sentença dizendo que ela já determina a dedução das parcelas pagas ao mesmo título conflito de se evitar o enriquecimento sem causa então esse já existe já foi já foi tomado esse cuidado Eduardo Valtercio eu somente acho que o que a bunda não vicia eu somente faria inserir na conclusão daria aprovimento parcial ao recurso da empresa somente para ser procedido a dedução nas parcelas porventura paga títulos de FGTS e a títulos evitar o enriquecimento sem causa na minha opinião poderia ser inserido na conclusão porque está nos fundamentos ou a fim de se evitar qualquer dúvida futura porque algum entendimento pode dizer assim não, mas não está no dispositivo está no fundamento mas não está no dispositivo eu acato a sugestão do colega Valtercio que realmente o que transita em julgada no dispositivo e não há nada demais não custa nada vai dar um trabalhinho só para a Thelma e acrescentar então é recatada a sugestão aprovimento parcial recurso da reclamada para determinar que na apuração do FGTS sejam deduzidos as parcelas que eles têm tido pagas a sugestão de reticimento sem calma agora me diga uma coisa você já está transcrevendo esse tem negrito isso significa que já consta na sentença recorrente na sentença objurgada essa determinação não é isto? é é um excesso de cautela os cabelos brancos do doutor Valtercio se manifestando acho que não custa nada não só então por unanimidade Deus provimento parcial isso é o recurso reclamante já que já que é outro outro tema que foi foi provido o recurso dele é parcial e também Deus provimento parcial é o recurso reclamada nos termos do voto relator ambos no caso reclamada com esse adendo já mencionado no sentido de cadê observar a dedução das parcelas pagas ao mesmo título ou melhor de FGTS mais 40% conflito de se evitar em crescimento sem causa agradecendo a presença dos advogados eu que agradeço a todos excelente dia de trabalho respeitosamente peço licença para me retirar bom dia bom dia número 25 requeriu preferência pelo autor advogado Aníbal Duarte Oliveira processo número 59825 de 2018 recorrente sindicato dos trabalhadores na indústria metalúrgica siderúrgica mecânica de alta de peças materiais elétricos matéria elétrica eletrônica e informática de empresas de serviços de reparo e manutenção e montagem do estado da Bahia recorridos tectens de tecnologia e serviços limitados e o estado da Bahia relator de pagador Norberto Félix pois não eu estou dando o movimento parcial ao recurso do autor para deferir a multa do artigo 477 da CLT sobre o valor das ervas recisórias pagas após o descendo legal para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelos créditos trabalhistas deferidos na presente demanda invertido onde a sucumbência determina se o pagamento honorário da advocatista em favor do patrão do autor no percentual de 10% a cargo da parte reclamada fixa-se o novo valor da condenação em 300 mil reais e custas em 6 mil reais a cargo da primeira reclamada é como voto e franqueia a palavra as partes bom dia a todos bom dia presidente relator diante do voto não vou fazer uso da palavra pois não outro advogado desse processo presente só o doutor Aníbal pois não então a divergência acompanho vossa excelência então unanimidade deus provento parcial recurso do autor nos termos do voto do relator agradecendo a presença do doutor Aníbal obrigado boa tarde a todos bom trabalho número 22 requer 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 preferência pela reclamada advogado Fábio Barbosa processo número 550 24 de 2017 recorrente Jorge Leocádio de Moraes Barreto consórcio Rio Paraguaçu pedróleo brasileiro S.A. Petrobras CNO S.A. UTC Jari S.A. e construtora Queiroz Galvão S.A. recorridos dos bem nos relatores embarcadores Com a palavra o relator Pois não presidente houve uma sugestão aqui de correção do doutor Norbert já acatada segundo a anotação do gabinete e estou negando o provimento aos recursos Não doutor não é que há a palavra Agradeço senhor presidente saudando mais uma vez vossa excelência os demais integrantes da turma Milute doutora Carla representador Parquet Excelente minha participação nesse processo vai ser breve parece que há desde o juízo de origem uma severa confusão com o que acontece nesse processo foi imposta reclamada uma multa uma indenização por dano moral que é absolutamente indevida porque o reclamante vem a todo tempo dizendo que seu plano de saúde tinha sido suspenso cancelado e a reclamada a prova de forma exaustiva a prova documental que era juntada nesses autos é farta e aqui eu não posso ficar até apontando porque em todas as matérias em todas as manifestações do reclamante a reclamada juntava o comprovante de que o seu plano de saúde sempre se encontrou ativo e não foi suspenso ou cancelado em momento algum é essa a matéria que está sobre discussão é esse o motivo do recurso da reclamada é essa indenização por dano moral que é foi fixada em favor da reclamada que me parece um absurdo porque além de essa prova ser diabólica o que a reclamada mostrava juntava os estratos juntava as relações de beneficiários do plano de saúde no caso uma seguradora até em Tubor que é Bradesco Saúde no qual constava o número do reclamante de seus dependentes é a questão de prova documental nada de prova documental o plano de saúde não foi suspenso ele não foi cancelado ele continuava ativo e isso foi sendo dito ao longo de todo o processo e a reclamante insiste com a tese de que o plano aí chega ao final inclusive pede substituição de dependente também foi feita então é simplesmente essa questão o plano foi ou não foi suspenso o que a reclamada confia no princípio da boa fé processo de saúde que esses documentos foram juntados aos autos comprovando que esse plano não havia sido suspenso matéria até de certa singeleza mas é essa confusão que é feita nesse processo essa questão de prova negativa o que a reclamada fez juntou no processo os documentos que demonstram que esse plano em momento algum foi suspenso e que amplamente sempre contou com o plano em seu favor e de seus familiares é simplesmente essa questão que eu peço uma atenção renovada de vossos excelentes não vossa excelência está por qual das empresas doutor pelo pela empregadora o consórcio é Rio Paraguaçu é que é da 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 pois não estou franqueado a palavra o presidente parece que não há mais ninguém para usar tribuna pois não eu realmente estive lendo o voto durante a apresentação segundo o conselho do voto se houver qualquer equívoco sem parte de declaração vocês iriam para corrigir isso mas segundo o conselho do voto houve dois meses em que não houve a comprovação efetiva do plano de saúde eu mantenho o voto quanto a indenização mas vou aqui em mesa reduzir para metade o valor da indenização eu faço essa retificação em mesa já determinar o gabinete e retificar o voto mas não atrapalharia o julgamento eu eu reduzo para metade então dou esse provimento parcial para reduzir para metade o valor fixado da indenização e seria quanto essa metade então para a gente fixar isso 25 mil ficaria 12.500 12.500 certo então você está dando parcial provimento então o recurso dessa empresa no caso não é isso para mitigar a indenização do dano morante para 12.500 confere é isso ou no caso aqui deixa eu ver aqui o recurso é uma peça só? não não tem várias são três são três peças mas no entanto são uma duas três quatro são cinco são quatro reclamadas então duas delas pelo menos utilizaram-se da mesma peça para para recorrer então tem que ver mas de qualquer maneira o relator já se pronunciou o demagador Valtercio eu vou votar com o relator pedindo venha o doutor Fábio Henrique e como disse o relator se realmente o doutor Fábio através de em base da declaração mencionar especificamente o ID que está foi cumprida essa manutenção do plano de saúde que o relator alega que houve dois meses que o plano ficou descoberto o plano foi descoberto então por isso como o voto é muito extenso eu vou e venho acompanhando o relator com o adendo que ele fez reduzindo o dano moral para dois mil e quinhentos reais que no caso ia dar provimento parcial recurso das reclamadas consórcio e queiroz eu já olhei aí são as duas que abordaram isso das reclamadas consórcio e queiroz consultora queiroz não então está dando provimento aos apelos especificamente parcial apelos das reclamadas consórcio e queiroz pois não quantas outras negam provimento não é isso quanto ao restante negando eu eu também acompanho então o relator nesse caso vindo bem ao advogado é é salvada a hipótese de em que sendo necessária é a posição de embargos né porque inclusive no voto consta qual é o período ou mês e que não está aprovado né o o a o reclamante não gozava o então por unanimidade parcial provimento ao recurso das reclamadas consórcio Rio Paraguaçu e construtora queiroz Galvão para mitigar a indenização por danos morais deferida na origem a 12.500 reais e também por unanimidade negou os provimentos aos recursos das demais reclamadas nos termos do voto do relator e do reclamante e negar prometo reclamante também exatamente exatamente obrigado doutor Valter eu agradeço pela presença do 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 Fábio Barbosa ainda tem mais uma segunda número 46 requer preferência pela reclamada advogada Fábio Barbosa processo número 830000 06 de 2009 recorrente Ford Motor Company Brasil Limitado e Elayne Correia Alcântara Salgado recorridos os mesmos relatores e varadona Alberto Freirex desculpe qual é o número mesmo é o número 46 36 bom voto é bem extenso eu estou dando parcial provimento principal para para diminuir a indenização por danos morais para 35 mil reais b excluir a condenação no pagamento dos danos materiais nas duas mortalidades e c determinar que seria utilizado o IPCAE como índice de atualização na fase prejudicial e a partir do ajuizamento da ação a Selic e também dou parcial provimento ao recurso adesivo do reclamante para deferir uma hora extra uma hora cheia perdão por dia de supressão do intervalo com natureza salarial e deferir as horas extras sem aquelas que superam as 44 semanais a partir de setembro de 2004 com divisor 220 é como voto franqueia a palavra as partes não sei se só se tiver divergência parece que há uma divergência é doutor Pires Ribeiro mas doutor Valter está me acompanhando ele está doutor tem divergência minha eu não lembrava disso não é doutor a Selic diz assim voto por reduzir para metade não excluir a indenização por dando material na modalidade lucros cessantes é verdade a altura está apta a trabalhar mas não como antes em consideração é porque eu notei a divergência mas não cliquei ali na não está divergindo em parte é verdade é pouco trabalho doutor é doutor Pires é pouco processo para tomar conta obrigado aí porque eu iria ficar calado aqui então eu agradeço pois não no caso aí no caso o desembargador do PNB fica vencido porque o desembargador Valter está me acompanhando perfeito então eu agradeço a todos uma boa tarde só proclamar o resultado aqui doutor ah desculpe doutor tem advogado outra parte presente não né não doutor reclamante não então por maioria aliás não o do reclamado é por não peraí por maioria mesmo por maioria mesmo por maioria deu-se provimento parcial pelo principal patronal no termo do do voto do relator vencido do embargador Pires Ribeiro que reduzia pela metade a indenização por dano material na modalidade lucros cessantes enquanto pelo do reclamante por unanimidade bem deu-se provimento parcial nos termos do voto do relator agora sim agradeço agora está perfeito bom dia um abraço gente até a próxima tchau doutora cara um abraço número 26 20 26 requeriu preferência pelo autor advogado Neilton João Reito Nascimento e pelo reclamado advogado Tiago Amado processo número 662 68 2019 recorrentes e Delfonso da Aldelino de Santos Filhos e Palmares Hotéis e Restaurantes e Bares recorridos os mesmos relatores o desembargador Pires de Beira uma palavra ao relator pois não presidente já estou aqui com o voto e o Delfonso eu estou acolhendo a preliminar e não conhecimento do documento de D56F091C por não se tratar do documento novo determinando a sua exclusão do PJE acolha a preliminar nulidade da sentença e tem mais atos a partir da oitiva da segunda testemunha do obreiro porque suspeita devendo o feito retornar a vara para a prolação de nova sentença desconsiderando o depoimento em questão aham não aqui era a palavra o doutor só a título de esclarecimento bom dia a todos eu sou advogado da reclamante reclamada Palmares eu gostaria só de saber doutor se com relação ao depoimento dos demais que já foi prestado será mantido me parece que sim doutor porque ele está apenas determinadoridade para aliás não uma nova sentença desconsiderando o depoimento dessa testemunha só isso somente dela não é isso somente dessa testemunha somente essa então se aproveitaria os demais testemunhas não é isso isso o voto está claro eu não vi o voto se pudesse só constar porque já me deparei com o processo pois não doutor Pires Ribeiro me permite uma sugestão pois não pois não porque consta na conclusão a excelência está acolhendo a preliminar nulidade e demais atos decisórios praticados a partir da oitiva da testemunha esse a partir dá a entender pode dar um problema no futuro dando a entender que a partir dali em diante é verdade tudo está sendo anulado no ketange exatamente a oitiva é melhor excelente porque poderia ser que houvesse outros depoimentos depois que já iriam pelo ralo exatamente eu fiz essa ressalva excelente porque já aconteceu em processos foi bom o advogado ter pedido para esclarecer porque iria passar obrigado até uma já anota continua franqueada a palavra a divergência não acompanha o voto com o adendo de vossa excelência não então por anonimidade acolheram-se as preliminares no conhecimento do documento mencionado e a anulidade da sentença nos termos do voto do relator agradeço a presença do perdão advogado eu estou começando a ficar ruim obrigado a todos excelente trabalho obrigado doutor até mais bom trabalho a todos pois não obrigado aqui fica acolher para eliminar anulidade da sentença e ter mais atos decisores praticados no tocante a oitiva da segunda testemunha peço licença para me despedir pois não bom dia número 16 falta quantos Thelma falta um dois três cinco eu te chame 16 por favor número 16 requerir preferência pela reclamada advogada o aí o som ferreira processo número quatro três nove zero quatro 2020 recorrente Neivan Barbosa de Souza recorrido para o Seguro Brasil SA Transportadora de Valores e Segurança relator desembargador pide de ver com a palavra relator eu dou provimento parcial apelo do reclamante para reverter a justa causa aplicada e determinar o pagamento das parcelas decisórias correlatas à dispensa sem justa causa perquiridas na exordial abatido o valor confessadamente recebido bem assim para determinar o pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono do autor em 15% sobre o valor que é resultado da liquidação da sentença como voto pois não obrigado a palavra bom dia novamente a todos só uma pequena correção é o Alisson Ferreira o Alisson isso o Alisson Ferreira isso correto agradeço a palavra mais uma vez e renovo os cumprimentos faço uso da palavra na comissão de advogados da reclamada gostaria apenas de evidenciar alguns pontos que talvez não tenha sido levado em consideração quando da proposta de voto com todas as vinhas mas é importante que sejam colocados aqui nessa tribuna virtual bom inicialmente é importante abordar que de fato o reclamante não quantificou a inicial e que pese tenha sido intimada especificamente para cumprir a determinação no juízo e não cumpriu então de fato a extinção sem julgamento do mérito pela inépcia é medida que se impõe merece também ser mantida a sentença que jogou em procedente o pedido de reversão de justa causa vez que restou comprovado que o reclamante o recorrente não observou o procedimento de segurança para os quais recebeu o treinamento inclusive a sentença detalhou os procedimentos que deveriam ter sido abordados e não foram a exemplo de acionar os botões de pânico procedimento que confessou em depoimento ter pleno conhecimento restou também comprovado que o recorrente cometeu falta grave ao descumprir procedimentos internos e protocolo de segurança embora tenha recebido os treinamentos específicos para tanto portanto considerando que não houve quebra de fidúcia considerando que houve quebra de fidúcia necessária para a manutenção da relação de emprego requer que seja mantida a decisão que julgou em procedente os pedidos de reversão da justa causa as verbas resiliatórias e demais agradeço a palavra excelência pois não doutor o alisson continuou franqueada a palavra a divergência não podia não ver o alisson voto com o relator e eu queria esclarecer também que essa matéria de quantificação de extinção isso não faz parte do recurso não o recurso reclamante eu relio o voto isso não é uma matéria que é outra pois não eu também peço não tenho divergência do advogado o melhor desculpe eu estou aqui meio ruim já perdão não tenho divergência do relator ao advogado então proclamando o resultado por unanimidade Deus provento parcial do reclamante nos termos do voto do relator agradeço a presença doutor Alisson isso aqui ainda tem mais obrigado número 35 requeriu preferência pela reclamada do advogado Alisson Ferreira processo número 10-5-2-26-2019 recorrente Clebera Araújo Teixeira prosseguiu esse ato exportadora de valores e segurança recorri os mesmos relatores o desembargador Norberto Freire eu vou ler aqui o resultado rejeito as preliminares de intempestividade recursal ausência de dialeticidade recursal e ausência de impugnação específica das matérias no mérito do provimento do provimento parcial recurso principal da reclamada para declarar válido o regime de compensação adotado entre os litigantes declarar natureza não salarial do ticket alimentação e excluir a condenação e agradeço agradeço pela proclama do retorno já vou proclama no instante continuou franqueada a palavra a divergência a divergência do Dr. Pires Ribeiro vota por não excluir da condenação a diferença da reporção remunerada decorrente da integração das horas extras sua repercussão em outras parcelas até a data de 14 de 2017 ele entende que a súmula apenas interpreta a direita já existente Vossa Excelência vota Vossa Excelência vota comigo né é eu fiz uma ressalva que eu adoto eu faço a modulação da nossa súmula mas para não apresentar um novo voto eu acompanho Vossa Excelência apenas resolvendo o meu pensamento quanto a esse tema pois não então então por rejeitaram-se as preliminares por unanimidade o mérito por maioria sendo um recurso do da empresa isto por maioria desse provimento parcial o recurso principal da reclamada nos termos do voto relator vencido o desembargador Pires Ribeiro que cadê que não excluía da condenação as diferenças de repouso semelhante remunerado decorrente da integração das horas extras e sua repercussão em outras parcelas até a data de 14 de 12 de 2017 por unanimidade negou o seu provimento ao recurso adesivo do reclamante isto feito ressalvas aos fundamentos do desembargador Valtercio Oliveira agradecemos a presença do advogado eu que agradeço bom dia doutor bom dia doutor Norberto ainda faltam três o senhor não quer passar a presidência para o doutor Valtercio não? não 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 é cansado não eu comecei já meio ruim a sessão garganta ruim minha cabeça pesada e agora estou com calafrio por isso que parece estou aqui tremendo um pouco de calafrio mas está dando para levar faltam três vamos adiante número 14 o descanso será mais plausível número 14 requeriu preferência pela reclamada advogada Eduardo Costa de Menezes processo número 397-64-2020 recorrente Unique Educacional Limitada recorrida Edilson Pereira Dormundo relator desembargador Pires Ribeiro qual a palavra é o relator? pois não presidente ele está negando o provimento só estou para agilizar eu tenho dificuldade de chegar no final neguei o provimento exato para que a da palavra bom dia seletivo presidente demais desmagadores componentes da mesa eu faço uso da palavra pela reclamada excelências minha manifestação nessa tribuna será bem sucinta apenas para insistir na aplicação da OJ 233 do TST porque a sentença recorrida aplicou a súmula 381 para considerar a jornada de trabalho apontada na inicial em relação aos meses que os controles de frequência não foram juntados aos autos ou seja tiveram meses em que foram juntados os respectivos controles que demonstram que a jornada nunca foi aquela exatamente a que o reclamante apontou na inicial além disso foi ouvida uma testemunha rolada pelo próprio reclamante que exercia a mesma função que ele trabalhava no mesmo setor no mesmo horário declarou que trabalhavam juntos e apontou a jornada menos elástica que a informada na inicial que poderia ser usada para estabelecer ali um critério de arbitramento do horário deles em especial o horário de saída porque a inicial indica 16, 17 horas e a testemunha apontou que saía às 15h30 no máximo às 16 horas então a manifestação da reclamada e o recurso e seu recurso seria para aplicando a OJ233 ou apurasse a jornada nesses meses nesses períodos pela média ou que utilizasse o depoimento da testemunha rolada pelo reclamante para estabelecer ali um horário de saída conforme o que ele declinou são essas as considerações não doutor continuou franqueada a palavra a divergência doutor eu não tinha feito antes mas eu faço aqui somente quanto a suma 19 que eu só aplico a partir da publicação da suma em 28 do 10 de 2015 aplicando o período pretérito ao J394 da STI1 do TST foi não eu mantenho o voto presidente eu ouvi a sustentação mas eu entendi aí no voto está escrito aí que nesse caso específico houve provavelmente uma eleição de cartões mais favoráveis da empresa para a juntada enfim por esse raciocínio eu mantenho o voto não eu também peço vênia ao seu advogado quanto ao doutor Valtercio que fez uma divergência parcial mas eu voto um relator como já é de praxe nessa matéria aqui na turma não fica por maioria negócio provimento ao recurso vencido o desembargo do Valtercio Oliveira que ele dá provimento parcial para doutor Valtercio por gentileza leia de novo aí o teor da sua é provimento parcial o recurso da empresa para aplicar a súmula 19 do TRT5 a partir de sua vigência em 28 de 10 2015 aplicando o período pretérito ao J394 da SDI1 do TST pois não pegou aí doutora esse texto peguei ela já tem questione então agradecemos a presença do advogado obrigado excelências boa tarde boa tarde a todos boa tarde número 47 requeriu preferência pelo autor advogado Bruno Souza Ramos processo número 12 8500 18 2006 agravante Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros agravados Zilda Gomes do Nascimento Maria Francisca Porto Damascena e outros relator de embargador Pires Ribeiro palavra relator pronto já estou aqui com voto em tela eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento e negando provimento ao agravo não devagar adu requeada a palavra boa tarde excelência boa tarde a todos não usarei a palavra se tiver o voto se não houver divergência é isso perfeito se mantiver eu não tenho divergência como relator eu também não tenho advogado da outra parte presente não só o doutor Bruno pediu então por unanimidade rejeitou seu preliminar no conhecimento e no mérito do negócio provimento ao agravo nos termos do voto do relator agradeço a presença do advogado boa tarde a todos bom trabalho e licença para mim atirar número 27 requeriu preferência pelo autor advogada Adriana Cabral o de sigilo não 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 vieram os advogados tinham dois não veio nenhum dos não a doutora Adriana está aqui sou eu no 27 né você fala o número para confirmar número 27 621 2020 vara 038 isso Cláudia Freitas cortes recorridos os mesmos em universidade católica de salvador recorridos os mesmos relator desembargador píris de beira palavra relator pois não presidente eu estou dando parcial provimento ao recurso da Cláudia para excluir a condenação em honorários do Procatiços a condenação dela ante a consuficiência majorando o percentual aplicado em favor da reclamando para 10% de honorários dando parcial provimento ao recurso da Associação Universitária Cultural Católica para conceder ao mesmo benefício da justiça gratuita pois não franqueada a palavra às partes não vou suscitar não 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 adendo franqueada a palavra divergência não há eu também não tenho então unanimidade Deus parcial provimento a ambos os recursos nos termos do voto do relator agradecendo a presença da advogada doutora Adriana obrigada e bom dia bom dia doutor Norberto acabaram as preferências e as divergências já saíram eu indago doutora Carla e o Ministério Público do Trabalho tem alguma preferência não há excelência não há né falta o onde tem o pedido mas que não tem divergência doutor tem uma divergência lá no adiado que foi acolhida o advogado não compareceu tá ótimo alguém tem mais alguma alguma coisa a manifestar só o desejando melhor só o desejando melhor obrigado então eu declaro saudações tribunais obrigado joga hoje na Copa do Brasil saudações a todos eu peço licença para me retirar hoje não vou poder ficar não que eu já estou aqui doutora Carla um abraço doutor 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 melhoras tchau 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 tchau